Foi? Espero aparecer o quê? Som. Copiar. Eu não quero carregar as mensagens. Não dá para você, Marcelo. Mandei de novo o link para você, Marcelo. De novo. Som, 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 som. Está público, está público. Está público. Está público, oito horas. Fala, meus amigos. A galera entrando aí já. Galera, vai mandando aí no bate-papo do Zoom se meu áudio está nítido. Se minha imagem aí está... Está topperson aí. Se está nítida. Deixa eu só compartilhar os links aqui. Maravilha, Gabriel aí já. Quebra tudo, meu mano. Estamos juntos. O Lua está aí já. Chegamos. Show. Show. Caramba. Galera, se eu quero liberar a live lá no meu YouTube, tá? Lista lá na minha vida. Começando agora ao vivo. Estadão, estadão no último mês e três. Bora lá, lista lá na minha vida. Estadão, estadão no último mês e três. A galera está entrando aí, então. Galera, vai comentando aí no bate-papo aí para mim. Se vocês estão me ouvindo aí nitidamente, agora são exatamente oito e dois. Vamos dar aí uns quinze minutinhos para a galera começar a entrar aí, beleza? Oito e quinze em ponto, nós damos início aí. Tá? Então, vamos dar aí quinze minutinhos de tolerância. E o povo está começando a entrar aí, show. Edinaldo está aí já, boa noite meu irmão. Tamo junto, boa noite a todos, boa noite Venâncio. Diferente, hein? Venâncio Santos. Anderson, o áudio está top, Anderson? Comenta aí para mim. Rodrigão, boa noite, o som está ótimo, maravilha, valeu meu irmão pelo feedback. William Oliveira, tamo aí família Trader, show. Edinaldo aí, tamo junto, mestre. Gabriela Nascimento, boa noite Gab. Jová, tamo junto. Show galera, maravilha. Saudade de operar com vocês, pô irmão. Saudade de você na live lá, hein? Saudade de vocês da antiga na live lá. O som está top, maravilha. A imagem também está show de bola, galera? Está nítida a imagem? Boa noite, boa noite. Marajoara. Gostei do nome, hein? Kleber, áudio top, tudo top. Maravilha, galera. Já estou com caderno e caneta aqui, já já vamos falar disso aí. Show galera. Maravilha. Massa ver a galera da antiga aí também, que operava com a gente na antiga aí, tudo na live. Bom saber que vocês estão forte e firme no mercado, né? Teve uma galera, tem uma galera aí, tem até um pessoal na live aí, meus amigos, que são alunos, né? São alunos que hoje nem necessitam mais da live. Estão operando por conta própria já, ganhando seu dinheiro por conta própria. Isso é bom demais, cara. Isso é muito legal ver isso. E mesmo assim, a galera está consistente aí e nos seguindo fielmente. Isso é muito bom. Show. Estamos com 31 pessoas na live aí já. Então, 8h05, vamos dar mais 10 minutinhos. Estou aqui de novo, bora. Estamos aí, Robson. Galera, é o seguinte, enquanto a galera vai entrando, São Paulo aqui, exatamente isso aí. Manda para mim saber aí de onde vocês são. Qual que é a cidade que vocês estão falando aí? Para mim tem uma base do público. Edinaldo, aprendi muito com você enquanto eu era aprendiz. Lindo, meu irmão. Lindo, lindo, lindo. Tamo junto, pô. Esse aí é o nosso papel, né? Essa é a nossa missão. Formar traders. Essa é a nossa missão. É muito bom ver o resultado de vocês, galera. Mogi das Cruzes. Rio Verde, Goiás. Caramba, tem... Galera, de todo quanto é canto, tem São Paulo, tem bastante gente. São Paulo. Florianópolis, Santa Catarina, Gabriela. Show. São Paulo está em peso aí, hein? Brasília, até dinheiro do Distrito Federal. Uberlândia. Caramba, galera. Show de bola. William, ainda sou iniciante, mas vou chegar na consistência, aprendendo todos os dias. Irmão, depois de hoje eu não tenho dúvida, tá? Depois do que eu vou entregar aqui hoje para vocês, eu não tenho dúvida que se você seguir a fio que vai ser passado, você vai conseguir atingir a consistência aí. Mas eu não tenho dúvida disso. Só seguir. Você só precisa fazer uma coisa. Seguir o que vai ser passado hoje aqui. Curitiba. Curitiba aqui, ó. Curitiba também. São Paulo. Mas São Paulo está em peso, galera. São Paulo está em peso aí. Legal, galera. Agora manda aí para mim, para eu ter ideia. Quem que já opera? Quem que já opera no mercado? Para mim ter uma noção. São José dos Pinhais. Legal. Manda aí para mim quem já opera no mercado financeiro? Quem já é trader? Quanto tempo faz que vocês começaram aí com a Bolsa de Valores? Manda aí para mim ter uma base. Quem está iniciando agora? E quem já tem um tempo de mercado aí? Só para mim ter uma base aí do conhecimento de vocês. Quanto tempo que vocês estão no mercado financeiro? São iniciantes? Estou começando agora. Qual que é a base? Vocês se consideram aí iniciante, intermediário ou avançado? Manda aí para mim saber. São José dos Pinhais. Eu há 18 meses. 18 meses, um ano e pouco aí. Legal. Março de 2017. O Kleber. Muito bom, galera. Muito bom. Matheus Lopes, iniciante. Eu opero errado, mas opero, Júnior. É uma sinceridade que conta, né, Júnior? Top. Muito bom, muito bom. Vamos começar a partir de hoje e fazer o que é certo, então. Luazão. Comecei a investir, mas eu não opero. Quero poder começar hoje. Top. Kleber, eu já opero há um ano, porém não tenho consistência. Fique tranquilo que é o processo, tá? Você vai entender todo esse processo hoje aí, Kleber. Caô, iniciante. Diego Santana, iniciante. Legal. Construindo uma profissão. Quatro anos, show de bola. Quatro anos no mercado. Muito bom. O Willian, iniciante também. Denilson aí, desde 2019. Show. Inicionei bastante iniciante. Tem uma galera que já opera aí, né? Legal. É legal que o conteúdo vai abrangir para todo mundo, galera. Vai abrangir tanto para quem quer começar no mercado, quanto para quem está no mercado há um tempo e não conseguiu atingir a consistência. Isso é muito bom. Anderson, também me considero iniciante. Estou começando agora. O Jader, show. Anderson, um ano e meio. Ah, tem uma galera que está há um pouco mais de um ano aí. Seis meses. Acho que intermediário. Legal. A Michelle. Venância, três meses. Obrigado. Kleber, legal. Ainda estou perdido. Show. Perfeito. Você vai se encontrar hoje, então. Você está perdido. Fique tranquilo que hoje você vai se encontrar. Alexandre Benítez, desde 2016, aprendendo muito contigo mesmo assim. Show, Alexandre. Top demais, irmão. Anderson. Ah, Júlio. Legal. Mas, galera, é legal que hoje vocês vão entender o porquê que vocês estão falando que vocês operam errado. É legal que vocês vão conseguir identificar o porquê disso hoje. Entende? Isso é muito bom. Iniciante. É o Wilson Teodoro. Nilo Nogueira. Iniciante. Tá. Então, assim. Tem bastante galera iniciante. Tá. Isso é bom. E tem uma galera aí também que opera um pouco mais de um ano já. Agora, a minha pergunta para vocês é... Como que estão os resultados? Tem alguém que já atingiu a consistência? Tem alguém que já está consistente? Manda aí. Tanto quem está começando agora, quem já opera. Quanto quem opera um pouco mais de um ano. Como que estão os resultados? Tá no ganho e perde? No ganho e perde? Tá começando a consistência? Como que está o resultado? Manda aí para mim saber. Manda aí para mim ter uma ideia. Como que está o resultado de vocês? Manda aí para mim ter uma ideia. Esqueci deles. Nossa. Agora que você me caiu a ficha aqui. Iniciante. 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 Ganho e perde. Ganho e perde. Ganho e perde. Mas gerenciando. Ainda não estou consistente não com a One Correa. Estou iniciando a consistência. Faço R$50,00 todos os dias. Legal. Show. Vivo de mercado hoje. Muito bom. Três meses consistente e inconsistente e sem entregar muito para o mercado e já pagando a DARF. Bom, Edinaldo. Legal. Top. Anderson, o que é consistência? Consistência é você mais ganhar do que perder. Resumindo. Fecha o mês. Você consegue tirar o teu lucro, pagar a DARF. Estou começando. Um mês. Começa com um mês positivo. Depois começa com uma semana positiva. Quando você vai pegando consistência, começa a fechar meses positivo. Quando você vai ver, começa a fechar anos positivo. Daqui a pouco você está vivendo de mercado. Essa é a ideia. André Padoim, estou fazendo day trade em ações. Cara, muito bom. Muito bom. Ações é muito bom para quem quer começar. É bem menos alavancado aí do que futuros até, né? Então, o day trade você faz em qualquer mercado, né? Mas ações também, para quem está começando, é muito bom. Bora nessa? Então, vamos começar, galera? Cara, já deu tempo da galera entrar aí? Michelle, eu opero, eu e meu marido, só não conseguimos a consistência lucrativa. Ainda estamos muito no ganho e perdo. Legal. É legal, galera? Porque, como eu falei, hoje vocês vão conseguir realmente identificar o porquê que vocês ganham e perdo, o porquê que vocês ganham e perdo, tá? Não conseguiram atingir a consistência. Independente se você está começando agora, independente se você já tem um tempo de mercado, vocês vão ver que é bem legal, tá? Então, vamos dar início aí ao treinamento destravando os lucros, tá? Qual que foi o intuito? Qual que é o intuito? Qual que é o meu intuito hoje? O meu objetivo principal no dia de hoje, tá? Eu tenho um único objetivo. Um único objetivo. Por que a gente vem para o mercado financeiro? Não por causa do dinheiro, mas sim porque o que ele pode te proporcionar. Concorda comigo? Então, assim, e uma palavrinha resume isso. Liberdade. Liberdade financeira. Liberdade de tempo, né? Então, o meu objetivo principal hoje é que vocês saiam daqui com claramente, claramente, claramente a estratégia traçada. E vocês veem como que é muito simples, muito simples mesmo, vocês conseguirem ganhar de 3 a 5 mil reais por mês, tá? O meu objetivo é que hoje, no final desse treinamento, vai ser cumprido se vocês saírem daqui e falarem, ah, caramba, a partir de amanhã eu sei exatamente o que eu vou fazer, eu sei exatamente que no final do mês, no final do outro mês, eu consigo no mínimo tirar 3 mil reais. Não tem como, galera. Se vocês seguirem exatamente o que foi passado aqui, do início ao fim, só seguir, só seguir. Olha, do fundo do meu coração, de verdade, eu tenho certeza, mas certeza absoluta, que no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, vocês conseguem fazer de 3 a 5 mil reais por mês. No mínimo, no mínimo, tá? Só seguir, cara. A pergunta é, quero que vocês reflitam aí, 3 mil reais a mais hoje na renda de vocês, como seria? Não precisa me responder aí, não. Só quero que vocês pensem isso. Como seria 3 mil reais a mais hoje na renda de vocês? Então, o meu objetivo aqui hoje é esse, tá? Entregar um material aonde? Se vocês conseguirem seguir exatamente os passos, vocês vão ter essa consistência aí. Beleza? Show? Então, vamos lá, meus amigos. Antes de a gente iniciar, galera, antes de a gente iniciar, todo mundo aí, primeiramente, eu peço que elimine aí completamente todas as distrações, tá? Tudo que possa vir aí, distrair você, televisão ligada, celular. Fala, meu amigo. Ah, legal, legal, legal. Aí, ó, nós temos um suporte aqui, a equipe tá em peso. Show, galera. Então, como a gente vai iniciar agora, é legal aí, pra fortalecer, vocês deixarem um like aí já, vão curtindo pra live conseguir se estender, tá? E compartilha com a galera aí, as pessoas que vocês amam, as pessoas que vocês acham que precisam, que têm a necessidade de, que possam agregar conhecimento, né? Que vocês querem ver próspera na vida, ter prosperidade na vida, compartilha o link com elas aí e vai deixando o like aí que vai ajudar bastante, tá? A gente tá fazendo de coração esse treinamento pra ajudar a maioria aí, pra ajudar a galera, então vai ajudar bastante também se vocês compartilharem aí, beleza? Então, antes de a gente iniciar, elimine aí todas as distrações, tá? Segundo ponto, papel e caneta na mão, galera. Isso é indispensável. Papel e caneta na mão. Por quê? Porque vocês vão gravar 15% de tudo que eu falar aqui. Agora, se vocês anotarem, vocês vão conseguir rever todo o conteúdo e isso que vai fazer total diferença, tá? Então, papel e caneta na mão aí, todo mundo com papel e caneta na mão. Tudo que fizer sentido e dá aquela explosão no seu mindset, você vai lá e anota, ok? Beleza? Resumindo, a galera que tá entrando agora, pra quem que é esse treinamento, galera? Independente se é iniciante, tá começando agora ou se já está avançado no mercado, eu tenho certeza que vai vir agregar, tá? Então, o treinamento, esse treinamento é exatamente pra você que quer começar na Bolsa de Valores, quer operar no mercado, quer cuidar do seu dinheiro, mas você tá perdido. Até tem muitas coisas boas no YouTube, só que é tudo diversificado, né? Você não sabe por onde começar, você tá perdido. Então, se você se encontra nesse perfil, esse treinamento é pra você. E se você também já fez curso, tá estudando, tá ali se dedicando por conta própria, já fez um curso aqui, outro ali, estudando no YouTube, só que ainda não conseguiu atingir a tua consistência, esse treinamento também é pra você. Beleza? E só reforçando aqui, galera, não seja um acumulador de conteúdo, tá? Quem que é acumulador de conteúdo? Aquela pessoa que entra pelo ouvido e sai pelo outro, não anota nada, né? Não adiantou nada. Então, não perca o seu tempo, né? Não existe, não tem dinheiro que pague o tempo. Então, o seu tempo é o que é mais valioso. Então, faça valer a pena o seu tempo, beleza? Anote tudo aí, ok? Todo mundo com caneta e papel na mão aí, já me responde aí. Manda no bate-papo aí, tá todo mundo com papel e caneta na mão. Manda aí, vamos ver se a galera tá na ponta aí do lápis. Sim? Show. Maravilha. Papel e caneta, legal. Então, vamos lá, galera. Então, vamos entender esse mercado, né? É muito legal porque, assim, o mercado tem muita coisa positiva, cara. E uma notícia negativa que sai é aquilo. A negatividade parece que abrange de um jeito, né? Que é surreal. Mas vamos lá. Então, olha isso daqui, ó. As maiores revistas falando sobre o mercado financeiro. Olha isso que legal, né? Como que tá a crescente desse mercado. Então, ó. Pessoas comuns ganhando dinheiro na Bolsa de Valores, né? Investimentos com a pandemia, a B3, né? O que é a B3? É a Bolsa de São Paulo. A B3 se tornou atrativa para as pessoas físicas e número de investidores aumentou 92% em comparação a 2019. Cara, olha, então vamos entender o nosso mercado. Primeiramente, temos que entender o nosso mercado, o mercado financeiro. Olha a crescente que está o mercado financeiro nos últimos anos. O que isso significa? Mais pessoas, mais dinheiro, mais liquidez. A pergunta é, desde o início já, desse dinheiro, você tá acompanhando? Quanto você tá colocando no lucro de todo esse crescimento? Olha isso. O mês de junho foi fechado com 3,8 milhões de contas. Sendo 3,2 milhões de novos CPFs entre final de 2020 e o primeiro semestre de 2021, né? Ocorreu um aumento de 500 mil investidores pessoa física. Então, galera, o mais legal é que o mercado só tá começando. Isso daqui é só a ponta do iceberg. Então, é muita gente comum, né? Muita gente comum ganhando dinheiro com o mercado financeiro. Isso daqui, se você não está ganhando dinheiro com esse mercado, cara, isso é pra te deixar inconformado. Porque isso não pode. É muita gente ganhando dinheiro com o mercado financeiro. Comparado com outras profissões. Porque o mercado financeiro, ele é como uma outra profissão qualquer. Só que qual que é a diferença de outra profissão? A diferença de outra profissão é que você tem que... Uma medicina tem que estudar 5 anos, fazer 3 de pós-graduação, pra você começar a ganhar dinheiro. São 8 anos a pessoa ali, investindo, 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 investindo. Coloca o mercado financeiro lado a lado. Se você fazer o que tem que ser feito, um ano pegou consistência, dois anos pegou consistência, cara, você tá ganhando dinheiro com liberdade, sem se matar. É muita gente comum. Antigamente tinha aquele tabu, né? Sabe aquele tabu que bolsa de valores era pra aqueles engravatados? Que quem tinha muito dinheiro? Não, 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 não. O mercado financeiro é pra todo mundo. Classe A, classe B, classe C. Hoje qualquer pessoa pode investir no mercado e ganhar dinheiro, cara. Ok? Então, assim, ó. A pergunta que eu deixo de novo. O mercado cresceu mais de 92%. Isso significa mais grana, mais grana no mercado rodando. A minha pergunta é, quanto dessa grana tá indo pro seu bolso? Tá? Então, vamos lá. E reforçando, galera. Foquem, tá? Foquem, 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 foquem. Se a resposta, se a sua resposta foi que você não está tendo lucratividade com esse mercado, foca no dia de hoje, porque, cara, o crescimento é realmente brutal, tá? Antes de darmos início aí e falar do método, né? O método que eu vou passar aqui pra vocês hoje, eu vou deixar aqui um depoimento muito legal. Esse daqui é um aluno meu, que desde janeiro vem, um dos alunos, dos milhares de alunos aí que vem, só que a história dele me impactou, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês verem que pessoas comuns podem ganhar dinheiro, tá? O nome dele é Alcio Heleno e ele é um ex-servente de pedreiro. Ele é um ex-servente de pedreiro. E eu vou deixar o depoimento dele daqui, é um segundinho. Eu quero que vocês tirem a própria conclusão, porque, cara, é muito show, muito show. Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje, dia 10 de fevereiro de 2021, aqui quem vos fala é Alcio Heleno. Eu vim gravar esse vídeo aqui pra me agradecer a toda a equipe da Realize Academy. É, cara, uma empresa fantástica aí, primeira sala ao vivo de Day Trader. É, vou resumir um pouquinho da minha história aqui. Há uns dois meses atrás aí eu tava trabalhando como servente de pedreiro. Das 7 da manhã às 5 da tarde ganhando 350 reais. Detalhes, eu tenho uma deficiência na perna, né? Não vou mostrar aqui porque não é o caso, mas quem me conhece sabe. E hoje, no dia 10 de fevereiro, o mercado abriu às 9 horas. 9 e 15 eu tava com meta batida. Sabe quanto que eu fiz? 508 reais. Eu cheguei a me emocionar de verdade, sabe? Fiz um saque, fui no mercado, fiz uma compra. Alavanquei a banca aí. Então assim, foi muito top mesmo. Obrigado, Hélio. Obrigado, Cassio, Marcelo, Isaac. Cara, desde quem faz a faxina aí, até o pessoal do jurídico, até o trader aí, que é o Hélio, brigadão mesmo. Cara, gratidão imensa mesmo, tá? O trabalho que vocês fazem aí é com transparência e eu sou muito grato por isso. Um forte abraço aí, que Deus abençoe. Show. Então, assim, galera, de verdade, isso aqui pra mim... Isso aqui pra mim não tem dinheiro que pague. Isso pra mim não tem dinheiro que pague, cara. É realmente incrível ver pessoas comuns, né? Isso é completamente possível, independente do seu nível intelectual financeiro, tá? Cara, é muito bom. O cara era servente de pedreiro, tinha uma deficiência na perna. Ele trabalhava a semana toda, mas a semana toda pra ganhar 350 reais por mês. Quando ele começou, ele fez o meu curso, né? E ele aplicando o método certinho, assim que ele entrou na conta real, esse foi o primeiro dia, fez 550 pila. Praticamente quase duas semanas de trabalho dele. Então, assim, é muito legal, tá? E isso é realmente possível pra qualquer tipo de pessoa, tá? Hoje, a maioria das pessoas que não conseguem ter um resultado é porque estão sendo enganadas, por pessoas que fazem promessas milagrosas, né? Os caras ficam prometendo rios e fundo, estratégia milagrosa, isso, aquilo. E a gente sabe bem que a realidade não é essa. Existe um processo, né? Um processo a ser seguido. Beleza? Mas como que o Wells conseguiu ter esse resultado? Simples, aplicando esse método aqui, ó. Um método que eu criei chamado PTP, tá? Psicológico, Teoria e Prática. E simplesmente são os três pilares. Cara, são os três pilares que a galera faz completamente errado e ao contrário. São os três pilares que vai fazer você ganhar dinheiro, que vai fazer você ter consistência. São os três pilares. Só que antes de eu entrar nesse método, eu vou contar minha história antes, só para vocês me conhecerem, antes de eu criar esse método aqui, como que foi minha trajetória. Hoje eu sou aí analista técnico profissional há um pouco mais de seis anos. Entrei no mercado em meados de 2015, tá? Eu já trabalhei com tudo que vocês possam imaginar. Eu venho de uma família bem humilde. Hoje, quando eu era criança, meus pais não tinham condições de me dar as coisas. Se eu quisesse soltar uma pipa, eu teria que... Eu ia catar papel com o meu avô na rua. Eu comprava aqueles kisucos. Quem que é da época do kisucos aí, de um centavo? Na cidade de vocês aí, tinha ou não? Responde aí para mim. Na cidade de vocês, tinha aqueles kisucos de um centavo? Tinha, não, não. Quem que lembra do kisucos de um centavo? Que eram um centavo, aqueles kisucos. Kisucos pequenininhos. Andei no bate-papo do Zoom, se alguém lembra, se alguém é dessa época. Então, opa, tinha assim, top, tinha aqui assim, centavo, paguei com inflação. Então, era dessa época. Eu comprava esse kisucos de um centavo, eu catava papel com o meu avô, catava lixo com o meu avô. Eu ia comprar esse kisucos para fazer geladinho para vender, para eu me comprar pipa e soltar pipa. Então, desde os meus sete anos de idade, eu fui forçado, não forçado, mas trabalhar para eu querer ter as coisas. Então, em meados de 2015, eu conheci o mercado financeiro e foi, cara, vamos dizer amor à primeira vista. Literalmente, foi amor à primeira vista. Não por causa do dinheiro, e sim pelo que ele poderia me proporcionar. Foi incrível. Só que vocês vão entender que eu tive que aprender na dor esse método. Foi na dor. Hoje, vocês vão ter a possibilidade de aprender no amor. Eu aprendi na dor. Então, eu comecei em meados de 2015, comecei completamente perdido, comecei vendo vídeo no YouTube. Vi vídeo no YouTube, abri conta na corretora e fui aplicar o que eu via nos vídeos lá. Só que o que acontece? Comecei a perder dinheiro. Os dois primeiros anos, eu só perdi dinheiro. Os dois primeiros anos, fui perdendo dinheiro. E eu parei e fui tentar identificar meus erros. Por que eu estava perdendo dinheiro? Comecei a identificar. Primeiro, que eu fazia entradas demais. Cara, eu fazia uma porrada de entrada. Quer ver se você está boletando e não operando? Vai no teu relatório de performance. Cara, se você faz mais de cinco entradas no dia, meu irmão, você está boletando. Você não precisa mais do que três entradas para você bater a meta. E eu vou provar hoje aqui, na prática. Eu comecei a ver que eu saía das operações. Comecei a identificar meus erros. Eu fazia entradas demais. Quando eu acertava a operação, eu projetava o meu alvo. E eu saía antes de chegar no alvo, cara. E eu não entendi o porquê que eu saía antes de chegar no alvo. Aí, outra coisa que eu comecei a notar. Quando o mercado vinha contra mim, eu arredava o meu stop. Vocês já fizeram isso? Quem já fez isso? Eu arredava o stop com esperança que o mercado voltasse ao meu favor. E quando eu perdia, o rombo era grande. Comecei a identificar esses erros. E eu anotei esses erros. Eu falei, caramba, velho. Então, é por isso que eu estou perdendo grana. Só que ele teve um detalhe. Mesmo eu sabendo dos erros, depois que eu identifiquei, mesmo eu sabendo, eu continuava cometendo os mesmos erros. Os mesmos erros. A pergunta é, como isso? Simplesmente por causa de uma coisa. Psicológico. Porque quem manda é ter o inconsciente. Não é o seu consciente. O trader nada mais, nada menos que a tomada de decisão. E você vai apertar o botão baseado nas suas crenças, nos seus medos, nos seus hábitos. Entende? Aí, eu parei tudo. E eu entendi que as pessoas perdem dinheiro porque, primeiro, elas querem operar para depois estudar, para daí tentar consertar o psicológico. É completamente o contrário. Elas fazem ao contrário do método. Primeiro, elas vão para a prática operar com os vídeos que elas viram no YouTube. Abre a conta no editor e vão para a prática. Aplicar uma teoria que nem elas mesmas têm certeza. Perde dinheiro, fode o psicológico e depois tenta consertar o psicológico. E eu fazia exatamente isso. E qual que é o correto, Wellington? Qual que é o correto? O que eu tenho que fazer? Simples. Que é aí que eu identifiquei. O que eu fiz quando eu identifiquei esses erros? Que eu vi que mesmo sabendo meus erros, cara, eu não tinha consistência. Eu ganhava e perdia, mesmo sabendo os meus erros. O que eu fiz? Eu fui primeiro preparar o meu psicológico. Eu fui preparar o meu psicológico para o mercado. Depois que eu preparei o meu psicológico para o mercado, eu fui comer a teoria. Mas era quatro horas da manhã, eu estava estudando, eu tinha que levantar às cinco da manhã. A pergunta é, eu não tenho que vir para o mercado porque eu preciso de dinheiro. Eu tenho que vir para o mercado porque eu sei o que o mercado pode me proporcionar. E eu sabia que o mercado... Cara, eu tinha no meu coração muito forte que o mercado poderia me proporcionar liberdade. Liberdade de tempo, liberdade financeira, que eu poderia dar uma vida digna para a minha família. E eu não ia parar. Galera, presta atenção no que eu vou falar. É impossível parar uma pessoa determinada. Não tem como. Não tem como. Só não tem consistência quem desiste. Então, assim, o que eu fiz? Primeiro, eu fui preparar o meu psicológico. Depois que eu preparei o meu psicológico, eu fui comer a teoria. E depois que eu estava com o psicológico preparado e com a teoria na ponta da cabeça, aí eu fui aplicar na prática. Aí vem a consistência. Quando vem a consistência? Prática, prática, prática. Tempo de tela. Repetição leva à perfeição. Ok? Mas a pergunta é, legal, Elton, você foi preparar o seu psicológico. O que é preparar esse psicológico? O que você fez? Fica tranquilo que eu vou te passar no final do treinamento. Vou te passar no final do treinamento como preparar o seu psicológico, tá? Então, esse é o método, os três pilares aí, para você ter consistência. O método compõe de preparação do psicológico, depois a teoria, dentro dessa teoria, tem um método que eu criei, que é o super ponto de entrada. Cara, que é surreal. O que é o super ponto de entrada? Vocês já vão ver. É você saber exatamente aonde entrar na operação, aonde posicionar teu stop, aonde sair da operação. E a prática, a prática nada mais, nada menos, que é tempo de tela. Tá? Legal? Fala, meu amigo. Galera, a equipe aqui está... Pode falar, Isaacão. Vamos... Top, 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 top. Galera, a equipe tudo dando feedback aqui, muito show. E aí, galera, vocês se identificaram? Comenta aí para mim se vocês se identificaram ou se foi só eu que passei por isso. Foi só eu que passei por isso? Por esses erros? Quem que se encontra exatamente nesse estágio hoje que eu falei? Que era o estágio que eu me encontrava em meados de 2015, meados de 2016? Vinácio, eu estou passando. Legal. Quem, galera, que está exatamente nesse estágio que eu me encontrava em 2015, 2016? Eu, eu. Show. Eu falei que vocês iam se identificar. Porque o que eu estou passando aqui é o que eu já passei. Mesmos erros, eu também estou passando às vezes. Estou, eu estou nisso exatamente. Legal. Muito legal. E é legal, galera, por quê? Eu tive que aprender na dor, infelizmente. Eu tive que aprender na dor. E aí a pergunta, por que que 90% das pessoas perdem dinheiro? Meus amigos, para com isso, tá? Cara, existe a lei dos números. A lei dos números serve para tudo, tá? As pessoas desistem de tudo, até da própria vida. Se eu colocar na jornal, elas se matam todo dia. Não vai desistir de um negócio que você tem que se dedicar a estudar? Pelo amor de Deus. Se você pega uma faculdade de medicina, uma sala que começa com 100 turmas, uma turma que começa com 100 pessoas termina com 10 depois de 5 anos. Isso é a lei dos números serve para tudo, para a nossa profissão não ia ser diferente, tá? Então assim, só não tem consistência, de verdade, só não tem consistência que ainda existe, tá? Isso é fato, beleza? E por que que eu estou falando isso? Porque eu passei por isso e todo mundo passa por isso. Por quê? Porque a galera só quer saber de views, de jogar coisinha no YouTube ali para cá, de vender isso, vender aquilo. Essa é a realidade. E não te dá o ponto ali, o início, meio e fim, o passo a passo para você seguir. Já cheguei a fazer até 20 operações sem conhecimento. Caramba! Caramba, galera! Já passei por tudo isso também. É exatamente o que eu passava, né? Então... Mas é isso mesmo, faz parte, tá? Então agora que nós identificamos, meu recorde foi 47 operações. Caramba, galera! Se passou de 5 no dia, tá tudo errado. Tudo errado. Tá? Então vamos lá. Então vamos começar. Logicamente, eu não vou conseguir passar todo o método no dia de hoje, mas eu vou passar os principais pontos aí, grandes pontos que vão agregar bastante para vocês, ok? Vamos pegar primeiro a parte do psicológico, depois aí uma parte da teoria e pegar essa teoria e colocar na prática no gráfico aqui, beleza? E tudo que eu passar aqui eu vou provar aqui, eu vou provar, tá? Então, fiquem tranquilos. Beleza? Show! A galera tá mandando, né? Boletava demais, agora eu tenho que fazer duas ou três por dia. Show! Isso aí, Lucas! Muito bom! Então vamos lá, galera! Começando da parte do psicológico, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, a primeira coisa, evitar esses grandes erros que todos cometem. Cara, isso daqui são os culpados, tá? São os culpados de fazer a galera perder dinheiro. É exatamente isso aqui, tá? Primeiro grande erro, primeiro grande erro, querer resultado rápido. Galera, primeira coisa que você tem que fazer, tirar a pressão do tempo das suas costas, tira a pressão do tempo, tenha senso de urgência, tenha senso de urgência, mas tire a pressão do tempo das suas costas, se deu tempo de aprendizado pra você atingir a consistência. Pensa comigo assim, um ano, dois anos, três anos, vai passar você fazendo alguma coisa ou não, mas vai passar. então assim, que passe esses três anos você se dedicando, que demore dois anos pra você ter consistência, pra mim demorou dois anos e meio pra mim ter consistência, que demore dois anos pra você começar a ganhar de três a cinco mil reais por mês. Valeria a pena? Fala pra mim. De verdade, galera. Galera, 80% da população mundial ganha até mil e quinhentos reais por mês. Essa é a realidade de 80% da população. cara, dois por cento ganha de cinco mil pra cima. Então assim, tire a pressão do tempo, tem pessoas que vão ter consistência com seis meses, tem pessoas que vão ter consistência com um ano, vai depender de você. Eu conheço trader que demorou cinco anos para ter consistência e hoje é milionário vive de mercado. Então o primeiro fator, tenha senso de urgência. Se der ao máximo, se doa ao máximo, mas tire a pressão do tempo, que deve ver resultado rápido do dia para a noite, ok? Segundo fator que vocês têm que evitar, isso é para a galera que já opera aí, tá? Vai abrangir o público agora que já opera. Querer arredondar o lucro. Ah, isso dói, isso dói. Galera, é o seguinte, o cara, mano, isso é, todo mundo, todo mundo já passou por isso. Vamos dizer que o cara tem uma meta ali, deixa eu pegar um menorzinho aqui, vamos dizer que o cara tem uma meta de R$200, o cara tem uma meta de R$200 no dia. Ele fez R$180 no turno da manhã, primeira coisa que você tem que saber, ou você opera no turno da manhã, ou você opera no turno da tarde. Escolha um turno, o primeiro ponto vai a primeira dica aí, hein, dica de ouro, não opere o dia inteiro. Se você operar de manhã, teve um lucro, querer operar tarde, você vai entregar o seu lucro, tá? Você vai entregar, isso é bizarro. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer, identifique um turno para ser operado. Qual o melhor turno? É o turno da manhã, porque tem mais liquidez, ok? Então, o pregão começou às 9 horas da manhã, deu meio dia, você fez quanto? Acabou o turno, você fez R$180, só que sua meta era R$200. O que o indivíduo vai fazer? Ele vai tentar arredondar o lucro, entra em uma operação e por causa de R$20, ele perde metade dos R$180. Aí, em vez de recuperar os R$200, ele vai tentar recuperar os R$180 e perde o resto e chega a ficar negativo no dia. É perigoso quebrar a banca ainda. Por quê? Um simples detalhe, ele arriscou toda a margem de lucro dele por causa de R$20. Quem aqui já fez isso? Só para me identificar aí. Fala eu aí quem aqui já fez isso. Manda aí. Quantas vezes foi arredondar e devolvi tudo? Aí, Edinaldo. Quem mais, galera? Quem mais? Quem nunca? Wesley e eu. Você está vendo? Então, são erros que todo mundo comete. Só que isso daqui está no teu inconsciente. Você nem percebe. O que a primeira coisa que você tem que fazer? Trazer para o consciente. O que eu estou fazendo aqui? Nada mais, nada menos. Trazer para o consciente de vocês. Para vocês anotarem e todo dia antes do mercado você olhar e falar bem assim, eu não vou querer arredondar o lucro. Eu não vou querer arredondar o lucro. Eu não vou querer arredondar o lucro. Ok? Galera, então, deu o turno da manhã para de operar. Tá? Tenha limite de perca, tenha limite mínimo de ganho e tenha limite de horário para ser operado. Escolha um turno. Ok? Isso vai te ajudar muito a atingir a consistência. Tá? Vai te ajudar muito. Então, se fechou com 180 lá era 200, o cara para, deixa para outro dia. O mercado vai ter todo dia pelo resto da vida. Não tem por que você querer resolver o teu problema, a tua condição financeira em um único dia. Eu também, todo mundo, é normal. 250, entreguei 400. É isso aí mesmo, galera. É normal. Eu falei para vocês que vocês iam se identificar. É exatamente isso. Tá? É exatamente isso. Então, assim, segundo erro. Não façam isso, tá? Evita que também é um grande erro isso aí. Terceiro, terceiro erro e para mim, de verdade, isso aqui, a ansiedade, galera, é o principal vilão que faz a galera não ter consistência ou ter dificuldade de atingir a consistência ou de perder dinheiro. É a ansiedade. É o principal vilão. Por quê? Porque é a ansiedade que faz você entrar antes de uma operação. É a ansiedade que faz você entrar atrasado em uma operação. É a ansiedade que faz você sair adiantado de uma operação. É a ansiedade que faz você arrastar o stop com esperança que o mercado volte. Tudo isso é causado pela ansiedade. E, às vezes, você tem ansiedade e você nem sabe. A ansiedade pode ser causada porque você sofreu bullying na infância, porque você sofreu desprezo dos pais, porque você sofreu desprezo no colégio, porque você sofreu abuso, porque você sofreu muita pressão psicológica, às vezes, no trabalho. Cara, várias coisas podem causar ansiedade. Isso aqui te afeta grandemente na hora de operar. a pergunta é, o que fazer para curar, não curar a ansiedade, mas para tratar isso que vai te ajudar muito? Eu vou dar uma dica, uma dica, vibrações hertz. E eu vou fazer, e no final do treinamento, como eu falei para vocês, que é a parte do psicológico, eu vou falar exatamente o que vocês precisam fazer para quebrar isso aqui. Quebrar, quebrar, tudo medo, trauma, fobia, tudo para quebrar, tudo que te impede de crescer, psicologicamente, eu vou falar no final do treinamento. Fiquem tranquilos, ok? Fiquem tranquilos. Próxima questão, entrar desesperado no mercado. Esse entrar desesperado no mercado é muito legal. Por quê? Porque a galera começa a aprender, principalmente os iniciantes, começa a aprender, ele identifica a entrada e fica com medo de entrar e não entra. Daí a hora que o mercado começa a ir a favor, ele vai querer entrar, só que ele entra atrasado, o mercado volta e no desespero ele sai da operação no negativo. É incrível como isso acontece. Então assim, perdeu a entrada, não entra mais. Grava essa frase que eu vou falar para você. Eu prefiro perder a entrada do que perder a aposta. Grava isso. Eu prefiro perder a entrada do que perder a aposta. Perdeu a entrada, não entrou, hesitou, espera pela próxima. Não entre desesperado no mercado, ok? E esse entrar desesperado no mercado está muito linkado com ansiedade. Então próximo lá, não estar preparado para perdas. Isso daqui também dói, galera, isso dói. O que é não estar preparado para a perda? É o cara que pega dinheiro de conta para operar, o cara que pega dinheiro emprestado para operar. Galera, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? O dinheiro que vocês colocarem ali para investir e para operar tem que ser um dinheiro que se acontecesse alguma catástrofe de você perder, cara, não ia afetar a sua conta, não ia te afetar psicologicamente. Então, coloque um dinheiro que você possa operar, tá? Esteja preparado para o pior, beleza? Mas se você fazer o que tem que ser feito, é tranquilo, não tem como. Se você seguir o que eu vou passar aqui hoje, não tem como você não ter resultado. Cara, não tem como, tá? Próximo erro, ir para a prática antes de entender a teoria. Isso daqui é o que faz todo mundo perder dinheiro. A pessoa quer ir operar aquilo que eu falei para vocês. Qual que é o maior problema das pessoas hoje? Elas querem primeiro operar para depois estudar, para depois preparar o psicológico. Não tem como. Primeiro você tem que preparar o psicológico para daí sim você pegar a teoria, estudar a teoria e colocar em prática, tá? Então as pessoas, cara, isso é um grande erro, não faça isso. Não queira ir apertar botão se você não está preparado para apertar botão, ok? Próximo, cara, esse daqui também, esse daqui é, esse daqui é trágico, né? Fazer várias entradas no mesmo dia. Mano, meu Deus, galera, o mercado, ele se movimenta, sério, o mercado se movimenta em dois, três mil, três mil pontos no dia. Você precisa ir 500 pontos com um contrato para bater uma meta grande, bater uma meta legal, dos três mil. em três operações aí, que eu aconselho o máximo para operar no dia, três operações, dá três operações de 160 pontos, pô. Cara, 160 pontos. Então você não precisa mais que três entradas no dia, eu vou provar isso aqui, eu vou provar, tá? Fiquem tranquilos que eu vou provar isso aqui e no gráfico também vou abrir o relatório de performance ali de uma conta que eu fiz agora aqui de um mês para dar esse treinamento só para vocês verem o que eu falar aqui, o que foi aplicado, tá? Então assim, é, mano, não tem. com três entradas, três entradas por dia do método super ponto de entrada, eu vou passar três métodos, três entradas do método super ponto de entrada hoje para vocês, só com essas três, você faz tranquilamente a meta do dia, tranquilamente, tá? Literalmente tranquilo. Poucas entradas tem que fazer no dia, abre teu relatório de performance, tem um milhão de operação lá, você vai saber que tá boletando em vez de tá operando, você tá jogando, né? E o último erro aí é usar várias estratégias diferentes. Cara, isso aqui também dói o coração, galera. A galera aprende uma coisa, a maioria aprende uma coisa, começa a aplicar, levou um loss, dois loss, ah, não dá certo, vou buscar outra estratégia, começa a aplicar, ah, não dá certo, e parece aqueles ratinhos de laboratório, sabe? Roda, 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 roda e não sai do lugar. Cara, aprenda o método, aplique esse método, aplique esse método, prática, 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 passou um mês, dois meses, você fazendo o que tem que ser feito, e o método não funcionou, aí você muda de estratégia, mas não tem como, o que que acontece? Cara, até a entrada de livro, é normal, a entrada de livro tem 80% de assertividade, perdão, então a cada 10 trades que você for fazer, cara, 2, 3, 3, até 4, pode ser stop loss, é literalmente normal, e o que que acontece com a galera? Aprende uma coisinha ali, se ele levou um stop com aquela estratégia, aí eu vou mudar porque não deu certo, gente, não é assim, não é assim que funciona, existe duas maneiras de você tomar stop, ou porque você foi indisciplinado, ou porque o mercado realmente reverteu contra você, se você foi indisciplinado, conserto o erro, identifico o erro, se o mercado reverteu contra você, toma stop com orgulho, não foi erro teu, cara, eu bato no peito mesmo, quando tomei stop, porque o mercado deveria ter contra mim, o mercado é soberano, a gente não sabe o que o mercado vai fazer, você tem que saber o que você vai fazer, nós operamos pela maior probabilidade, entende? Beleza? E só dá eu ali no chat, né? Eu, 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 viu a diferença de começar da maneira correta? Tamo junto, meu irmão. Até anotei essa frase, Gabriela Nascimento, anota, tô falando pra vocês, tudo que expandia a mente de vocês, você fala, caraca, eu não acredito que eu fazia isso, anota, anota, tá? Anota, anota que vai pra, pra vocês gravarem no inconsciente, beleza? Show, galera? Ficou claro até aqui? Vocês anotaram, responde aí pra mim, vocês anotaram esses erros aqui, que vocês devem não cometer, que vocês tem que evitar? Fala pra mim. Ficou claro? Quem anotou aí? Quem anotou? Maravilha. Muito bom, galera. Então, quem anotou aí, marca nós lá no Instagram, faz um storyzinho aí, marca a gente lá no Instagram, o Elton Mello Trader, marca lá, e realize a Academy of C. Maravilha. Então, o primeiro ponto ali, tá? O que eu tinha falado pra vocês? Que o método é o quê? Psicológico, teoria e prática. O psicológico, tá? Pra vocês iniciarem já, pra vocês conseguirem começar a ganhar dinheiro, a parte psicológica tem que evitar esses erros. Evitou esses erros? Vamos para a teoria agora, tá? O que é a teoria que vocês vão aprender agora? É o método que eu criei chamado super ponto de entrada, tá? O que é o super ponto de entrada? O super ponto de estratégia é de validação da entrada. É quando ele confirma, certo? Qual que é o princípio dessa estratégia? É que realmente você saiba a hora exata de posicionar a ordem, a hora exata de entrar na operação, aonde realmente você... Opa! Aonde realmente você posicionar o seu stop, e aonde realmente você posicionar o seu alvo, tá? Essa é a base, esse é o objetivo, ok? Então vamos lá. Vamos lá, seus top. Vamos lá, galera. Boa noite. Essa live vai estar gravada. Cheguei agora. Que triste. Oh, Anderson. Dor no coração, hein? Perdeu uma parte interessante aí, mas fique tranquilo que você vai pegar bastante coisa boa aí ainda. Então, assim, galera, ó, eu vou passar pra vocês três estratégias do super ponto de entrada, tá? Três estratégias, na qual, dessas três estratégias, duas é de reversão e uma é a favor da tendência. Olha o que eu vou falar pra vocês. Extremamente poderosas. E acontece todo santo dia. Todo dia tem elas. Todo dia tem elas. infelizmente as pessoas não sabem sua regra, as suas regras e não sabem usar. Mas tem todo dia, ok? Antes de eu dar continuidade aqui no super ponto de entrada, ficou alguma dúvida sobre a psicologia, galera? Manda aí se ficou alguma dúvida até aqui. Manda aí, vou dar cinco segundinhos pra vocês mandarem aí se ficou alguma dúvida sobre a parte psicológica. Boa, boa, tudo certo, maravilha. Então, legal, maravilha. Show de bola, galera. Então, assim, ó, galera, a profissão, o trader, tá? Quando você atinge a consistência, você pode mudar o seu patamar de vida assim, ó. Você pegou consistência, você pode, cara, mudar o seu patamar de vida assim. É incrível, tá? Por quê? Porque você pode trabalhar em bancos, pode trabalhar em corretoras, você pode fazer parte de mesa proprietária, você pode cuidar de fundos. Cara, é incrível. Um exemplo aqui, hoje nós temos a Realize Academy, aqui em Curitiba. A Realize Academy, ela tem a parte aí de fundo, onde a gente gera algumas carteiras, né? Que é a Realize Capital. E a Realize Academy, a Realize Capital, que cuida da parte de investimentos, cuidamos de carteiras aí gigantescas. E eu comecei com 100 reais, que eu não tinha dinheiro pra nada quando eu comecei em 2015. Hoje nós cuidamos de carteira aqui gigantesca, né? E temos a Realize Academy, que é a parte educacional, né? Que o nosso propósito é formar traders. Então, assim, a partir do momento que você atingiu a consistência, não importa se é um ano, dois anos, cara, vale muito a pena. Você pode transformar realmente a sua vida drasticamente, tá? Drasticamente, galera. Beleza? Então, assim, ó, vamos pra primeira estratégia. Vamos para a primeira estratégia. Todo mundo com caneta e papel na mão, que agora... Todo mundo já ouviu falar, né? Mas eu tenho certeza que vocês não sabem como que confirma esse padrão. Eu tenho certeza absoluta. Vocês já ouviram falar. Mas as regras para se considerar o padrão é outra conversa. Vocês vão entender agora por... Agora, de verdade, vocês vão entender por que a galera deixa de ganhar dinheiro ou perde dinheiro por simplesmente não saber o detalhe. Grava isso. O detalhe manda no jogo. O detalhe ninguém passa. Todo mundo fala isso aqui, ó. O martelo é isso e é isso. Mas ninguém passa o detalhe. Ninguém fala a regra do jogo. E eu vou falar agora, tá? Eu vou entregar agora. Eu vou entregar agora. Então, vamos lá. Todo mundo com caneta e papel na mão. E eu vou... Para vocês anotarem as regras dos padrões aí. Tá? Porque o detalhe é que manda no jogo. Então, assim, galera. Primeiro. O que é o candle? Para a galera que é iniciante e está começando agora. O que é o candle? O candle é a vela, tá? O que é essa vela? Essa parte aqui, ó. Mais larguinha. Nós chamamos de corpo, ok? E esse pavio aqui. Nós chamamos de sombra, tá? A vela, nada mais, nada menos. Para a galera que é iniciante. Que ela mostra a movimentação do preço. Então, a vela verde é quando o mercado abriu aqui, ó. Aqui, ó. A abertura do corpo vai mostrar o preço que o mercado abriu. Aqui está mostrando nada mais, nada menos. O preço que o mercado fechou. E aqui nada mais, nada menos. Está mostrando que foi a mínima que o preço fechou. A vela mostra a movimentação do preço. Nada mais, nada menos do que isso, ok? Bem simples assim. Agora, quais são as regras para se considerar um martelo? Primeiramente, você tem que entender que o martelo é um padrão de reversão de tendência. O que é reversão de tendência? Significa que se a tendência está caindo, quando formar esse padrão, ela tende a subir. Está caindo, formou o padrão, tende a subir. É quando você vai comprar. Mas a pergunta é, como realmente saber se é um martelo verdadeiro? E a segunda pergunta é, aonde comprar? A terceira pergunta é, aonde posicionar o meu stop? A quarta pergunta é, aonde sair dessa compra? É isso que eu vou ensinar a vocês agora. Esse é o super ponto de entrada, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos anotar as regras aí. Vamos anotar as regras. Primeira regra. Primeira regra do martelo. Primeira regra, anotem lá. Vela de corpo pequeno. Anotem a primeira regra. A vela tem que ser, o corpo da vela tem que ser o corpo pequeno. Vela de corpo pequeno. Segunda regra, anotem. Segunda regra do martelo. A sombra deve ser, no mínimo, duas vezes maior que o corpo. A sombra, a sombra, ela deve ser, no mínimo, no mínimo, duas vezes maior que o corpo. Quanto maior é a sombra, mais forte é o sinal de reversão. Ok? E terceira regra, e a mais importante de todas, tá? Terceira regra, e a mais importante de todas, a figura deve surgir depois de uma tendência prolongada de baixa. Essa figura só é considerada o martelo se ela tiver o corpo pequeno, se a sombra dela for, no mínimo, duas vezes maior que o corpo, e se ela formar, se esse padrão se formar em uma prolongada tendência de baixa. Agora, o Wellington, o que é uma prolongada tendência de baixa? Eu vou falar para vocês. Uma prolongada tendência de baixa é, no mínimo, cinco ondas. Anotem aí, cinco ondas, tá? Ó, uma onda, duas ondas, três ondas, quatro ondas, cinco ondas. Ok? Depois de cinco ondas, formou o martelo? Anotem aí, galera. Estou falando até pausadamente para vocês anotarem, que é o mais importante. Tá? Então, ó, só reforçando que é muito importante. Primeira regra, vela de corpo pequeno. Segunda regra, a sombra, no mínimo, duas vezes maior que o corpo. E terceira regra, deve surgir depois de uma prolongada tendência de baixa. Ok? O que é uma prolongada tendência de baixa? No mínimo, cinco ondas. Ó, cinco, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco ondas, formou o padrão? Aonde que eu compro? Cara, formou o martelo, pode deixar posicionado uma compra. Se for no dólar, um ponto e meio acima do martelo. Se for no índice, dez pontinhos acima do martelo. Ok? Um pouquinho acima. Formou o martelo. Com as suas regras, com todas as suas regras, pode deixar lá a compra posicionada. Ok? Então, compra. Aonde que é a mesma regra da entrada? Um pontinho abaixo da sombra. Meu stop. Stop. Stop loss. Stop loss. O que é stop loss? Para a galera que é nova. Stop loss é stop de perca, tá? É quanto você pode perder. E aonde que é os meus alvos? Os meus alvos são as próximas resistências. Então, qual que é o último topo? O último topo é o meu primeiro alvo desse padrão. Onde que está o meu último topo aqui? Está aqui. Então, aqui seria o meu primeiro alvo. Lembrando que isso daqui é uma figura de reversão de tendência. Então, cara, eu não vou sair no primeiro alvo. Vou tentar buscar no mínimo o segundo alvo. Ou deixar uma parcial no primeiro alvo e buscar o próximo. Para a galera que é nova, o que é parcial? Você sair com uma quantidade menor de contrato. Um exemplo. Se eu entrei comprado aqui com dois contratos, eu vou sair com um contrato no primeiro alvo e com um contrato no segundo alvo. O segundo alvo seria o próximo topo. Ok? Lindo. Todo mundo anotou as regras? Vamos colocar isso na prática agora para ver a diferença? Por que a galera perde dinheiro? Simplesmente porque não sabe as regras. Qualquer desenho que forma ali, eles pensam que é um martelo e estão entrando. É onde leva stop, perde dinheiro. Não é o desenho que faz formar o padrão. O que faz formar o padrão são as suas regras. Criado pelo Trader Money Isaroma no século XVII. Ok? Todo mundo anotou, galera? Todo mundo anotou as regras da primeira estratégia? Vamos para o gráfico agora aplicar. Vamos para o gráfico aplicar. Para o gráfico aplicar. Essa conta aqui, galera, é uma conta que eu abri há um mês atrás simplesmente para aplicar esse método com a quantidade de contrato mínimo para mostrar para vocês aqui hoje. Isso nem fechou um mês ainda. Essa conta eu abri só para isso. Só para isso aqui. Só para vocês verem a validação do método. Então aqui, antes de mostrar a estratégia, eu vou mostrar aqui o relatório para vocês de performance. Está até aqui. Relatório de performance para vocês. Está aqui o relatório de performance. Eu vou colocar aqui. Semanal, primeiramente. Semanal. R$ 750,00 na semana. E mensal. E mensal. R$ 4.643,00. Nessa continha. A continha tem R$ 1.000,00 de margem lá. Que é o que eu estou falando para vocês aqui. Se vocês aplicarem, se vocês aplicarem, não tem como vocês ganharem menos de R$ 3.000,00 por mês. Não tem como. No mínimo de R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00. Estou provando isso aqui. E a entrada com um contratinho, dois contratinhos. Depois ali está indo a favor. Eu meto mais um, por isso que vai quatro. Mas a quantidade mínima de lote. Mínima, mínima. Para vocês verem a validação. Mensal, R$ 4.463,00. Quase. A meta é cinco. Só que tem mais uns dias para fechar o mês aí. Beleza? Então vamos colocar na prática agora a primeira estratégia. Primeira estratégia. Primeira. Hoje deu uma que foi Toperson. Né? Deu uma que foi Toperson. Hoje deu uma que foi Toperson. Que foi essa aqui. A primeira do dia. Olha o martelo aqui. Olha que lindo isso aqui. Olha isso aqui. Vamos aplicar as regras agora. Vela de corpo pequeno, sim ou não? Vela de corpo pequeno, sim ou não? Aqui, o martelinho aqui. Vou até desenhar para vocês aqui. Vela de corpo pequeno, sim ou não? Sim. Sombra duas vezes maior que o corpo? Duas vezes maior que o corpo. Na verdade, aqui tem umas quatro vezes maior que o corpo, né? Quanto maior a sombra, mais significativo é o sinal. Lindo. E a terceira e a última regra que é a mais importante. Prolongada tendência de baixa? Vamos ver se está em uma prolongada tendência de baixa? No mínimo cinco ondas. Será que está no mínimo cinco ondas? Vamos desenhar aqui para ver. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cara, cinco ondas não tem como dar errado. É batata. Aonde que é minha entrada, galera? Aonde que é minha entrada? Na perca do martelo aqui, ó. Eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Olha, no gráfico, no dia de hoje. Eu vou comprar. Aonde que é meu stop? Meu stop abaixo da mínima dele aqui. Meu stop abaixo da mínima. Stop lógica. Stop de perca. Stop. Aonde que é o meu alvo, galera? Onde que está o próximo topo aqui? A próxima resistência? O próximo topo é aqui, ó. Olha que lindo isso aqui, ó. Próximo topo, ó. Esse é o próximo topo. Aqui é meu primeiro alvo. Então, olha o tamanho do risco retorno. Que maravilhoso, cara. Olha esse risco retorno. Olha o tamanho do risco aqui. Meu stop. Olha o tamanho do retorno. Isso daqui é reversão de tendência. Vamos ver quantos pontos? Vamos ver quantos pontos? Aqui. Daria exatamente 286 pontos de perca. Então, com um contratinho. Vamos fazer o cálculo junto? Vamos fazer o cálculo junto? Para ficar legal. 286. O índice, para quem que é iniciante aí. Esse ativo aqui, o índice, ele paga 20 centavos o ponto por contrato. Cada contrato na corretora é igual a 100 reais. Então, se você joga 100 reais na corretora, você consegue operar um contrato. E cada um contrato paga 20 centavos o ponto. Então, se aqui deu 286 pontos, você faz 286 vezes 0,20 centavos. Dá 57 reais. Isso quer dizer que se eu perdesse aqui, se atingisse meu stop, eu ia perder 57 reais. Mas se pegasse meu alvo, se desse certo, quanto teria pago? 872 pontos. 872 pontos vezes 0,20. 174 reais. Você teria batido a meta do dia em uma única operação com o super ponto de entrada. Com a estratégia do super ponto de entrada no padrão. Tá bom ou o que é mais? Eu falei para vocês que ia provar no gráfico. Aconteceu hoje. Tá? Aconteceu hoje. Não tem. Se você aplicar a regra, não tem. É batata, meus amigos. O que manda é a regra. É o detalhe do jogo, tá? Então, em uma única operação, bateu a meta aí. Beleza? Meta do dia. Vocês vão ver. Eu vou mostrar a escadinha para vocês, bem top, de como vocês em 5 meses vão sair de mil reais de margem de início para mais de 10 mil de lucro. Só seguindo isso aqui. Se seguir isso aqui, não tem. Não tem para a cabeça. Vai dar certo, tá? Eu apliquei isso em um mês nessa conta. Operava as contas maiores. No tempo livre, eu apliquei isso aqui nessa conta e vocês viram o resultado aí de quase 5 mil reais em um mês. Ok? Beleza? Alguma dúvida até aqui, meus amigos? Alguma dúvida até aqui? Senão, eu vou para a próxima estratégia. Posso ir para a próxima estratégia? Top demais. Tá top. Maravilha. Então, vamos para a próxima estratégia. Próxima estratégia. Chamada estrela cadente. Então, vamos anotar as regras lá? Vamos anotar as regras? Primeira regra da estrela cadente. Vela de corpo pequeno. Primeira regra. Segunda regra. Sombra, no mínimo, duas vezes maior que o corpo. E a terceira regra, e a mais importante de todas, deve surgir depois de uma prolongada tendência de alta. Olha, olha a tendência. A figura deve surgir depois de uma prolongada tendência de alta. Tendência de alta, tá? E o que se considera uma tendência de alta, Wellington? No mínimo, cinco ondas, tá? Então, olha lá. No mínimo, cinco ondas. Uma onda. Duas ondas. Três ondas. Quatro ondas. Cinco ondas. Formou o padrão? Formou o padrãozinho lindo? Aonde que eu vou vender? O mesmo esquema, meus amigos. Um pontinho abaixo da estrela, eu vou posicionar minha ordem de venda. Ok? Venda. Então, uma estratégia pra vocês operarem comprado, uma estratégia pra vocês operarem vendido. Acima. Um pontinho acima da sombra, meu stop de perca. Stop loss, stop de perca. E meu stop de ganho nas próximas, nos próximos suportes. Ó. Próximo suporte é o gain. O famoso gain. Lindo. Anotaram as regras? Vamos ver no gráfico agora? Aplicando as regras como não tem erro? Qual o melhor tempo gráfico? Independente. Pra day trade, cinco minutos é muito bom. Eu opero pelo cinco, acompanho de 60 minutos, tá? Acompanho de 60, que o de 60 também é top pra fazer day trade. Cinco e 60. Mas eu opero pelo de cinco, uso de 60 como confirmação, tá? E às vezes dá umas entradas boas pelo de 60. Agora pra swing trade, aí gráfico diário pra cima. Gráfico diário, gráfico semanal. Ok? Cinco minutos é batata, galera. Seguiu essas regras? No gráfico de cinco, no gráfico de 60 minutos? É batata. 60 minutos, você seguir a regra, você pega ponto pra mais de metro. Ok? Então vamos lá aplicar rapidinho aqui no gráfico agora. Vamos achar uma estrela cadente aí. Com as regras. Meu Deus do céu. Tem uma grandona aqui, só que desconsidera por causa dessa sombra inferior. Então vamos achar uma top aí. Me ajudem a achar pra vocês verem aplicando as regras que não tem erro. Literalmente, se aplicar a regra, não tem erro. Aqui foi uma. Aqui foi uma. Perdeu o mínimo, apagou. Voltou lá, não atingiu o stop e depois caiu o mundo. Então se você ver aqui, o corpo teve 33 pontos. A sombra teve 107 pontos. Então a sombra é duas vezes maior que o corpo. O corpo é pequeno. Venda na mínima. Stop um pontinho acima da máxima. Pagou aí no dia 161 pontos. E depois caiu um mundo depois desse padrão. Vamos tentar achar uma no dólar? Vamos tentar achar uma no doleta. Doji. Aqui uma aqui, galera. Linda. Olha isso aqui. Cara, literalmente perfeita. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Para vocês verem que aplicando as regras não tem como dar errado. Olha o corpo da vela. Vela de corpo pequeno. Sombra duas vezes maior que o corpo. Quanto maior a sombra, mais significativo é o sinal. Está em uma prolongada tendência de alta? Vamos ver se tem no mínimo cinco ondas. Vamos desenhar? Vamos desenhar? Vamos ver? Uma. Uma. Duas. Uma. Duas. Três. Quatro. Deu mais de cinco ondas. Deu mais de seis, sete ondas aí, galera. Então, mais de cinco ondas. Lindo, 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 lindo. Aí, o que eu faço? Na perca da mínima. Vou fazer o quê? Vender. Venda. Vamos ver o risco retorno aqui? Um pontinho em cima da máxima aqui. Meu stop de perca. Aqui, meu stop loss. Stop de perca. E onde que é meu alvo? No próximo suporte. No próximo fundo. Onde está o próximo fundo? Aqui, o próximo fundo aqui. Olha o próximo fundo. Olha que lindo. Aqui é o meu gain. Meu ganho. Olha que lindo. Vamos ver o risco retorno? Se eu perdesse, eu perderia nove pontos no dólar. Nove pontos no dólar. O dólar paga dez reais o ponto, tá? O índice paga vinte centavos o ponto. O dólar paga dez reais o ponto. Então, no dólar aqui, eu teria... Se perdesse, eu perderia nove pontos. Agora, e se eu ganhasse? Quanto que eu ganharia? Vinte e cinco pontos, galera. Vinte e cinco pontos com um contrato. Um único contrato é igual a duzentos e cinquenta reais. Vamos ver em quanto tempo isso? Cada vela dessa aqui é igual a cinco minutos. Cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta, trinta e cinco, quarenta, quarenta e cinco, cinquenta, cinquenta e cinco, uma hora, uma hora e cinco, uma hora e dez. Uma hora e dez de operação, você teria ganhado duzentos e cinquenta reais. Em uma hora e dez. Uma hora e dez, aplicando as regras, as regras do super ponto de entrada, você teria ganhado com o mínimo, com o lote mínimo, um, duzentos e cinquenta reais. A minha pergunta é hoje, você aí, não precisa responder pra mim, quanto que você ganha por dia? Pega o teu salário, divide por trinta dias e veja quanto que você ganha por dia. E depois divide por hora, veja quanto que você ganha por hora. Faça isso. Você entendeu o quanto o mercado financeiro é incrível, galera? E olha a diferença quando você aplica as regras. Não tem como dar errado. Não tem como. Não tem como. Duzentos e cinquenta pilão de monica operação aplicando as regras do super ponto de entrada. Tá? É fenomenal. Top. Vamos agora pra última setup, que esse setup é top. Esse é a galera curte. que é operando com os grandes players. Como que você opera com os grandes players? Vamos pro próximo? Alguma dúvida até aqui, amigo? Anderson Luiz. Vish, ganhando mil e quinhentos por mês. E por incrível que pareça, essa é a realidade. De oitenta por cento da população. É trabalhar quarenta horas por... Quarenta horas semanais, oito horas por dia, pra ganhar mil e quinhentos reais por mês. Essa é a realidade. Então, assim, galera, não tem como. Se vocês aplicarem as regras do super ponto de entrada, as regras, o detalhe manda no jogo. Você não encontra galera fazendo isso. Procura no YouTube, as regras. Galera, procura me mostrando que é o martelo. Agora, procura as regras. Que considera o padrão. Não é o desenho que considera o padrão. É as regras. Ok? Vamos para a última estratégia, então. Que essa aqui é a favor da tendência, que é muito top. Muito top. Todo dia eu pego uma dela. Todo dia eu pego uma dela. Todo dia tem ela. E a gente vai fazer um exercício agora que vocês vão ficar de cara. É muito show. Não achei. Você falou tudo. Você não acha. A galera não entrega. Nem em curso a galera entrega. Os grandes não entregam a regra do jogo. Eu entrego tudo. Eu não estou nem vendo, galera. Eu entrego tudo. Por quê? Porque um depoimento como aquele do Elcio vale muito mais do que dinheiro pra mim. Eu entrego todos os detalhes. Eu entrego todos os detalhes. Você é top e ninguém fala isso. Ninguém fala, irmão. Os caras falam lá. Ah, esse daqui é um martelinho. Reversão de tendência. Depois que formarem uma tendência, é isso, tá? Mas não é a figura. Não é a figura. É as regras que determinam se é o padrão ou não. Entende? Beleza. Agora, essa é a favor da tendência. É animal, galera. Vem comigo aqui, ó. Essas três estratégias, vocês já vão ter um lucro absurdo todos os dias. Eu chamo esse setup, esse método super ponto de entrada, de setup do big player. Por quê? Porque você vai aprender agora a como operar junto com os grandes players. Você vai saber exatamente quando um grande player entra e você só vai junto com ele. Tá? Você só vai junto com ele. Galera, então primeiro, antes de a gente entender isso, a gente tem que entender o contexto por trás disso. Vamos entender o contexto primeiro. Agora eu preciso da ajuda de vocês aí que vocês se comuniquem comigo. Ó, eu quero que vocês respondam. Podem responder, não tem problema se errar, tá? Pra gente entender essa estratégia aqui, nós temos que entender como os grandes players pensam, como eles trabalham. Primeira pergunta, responde pra mim. Você acha que um grande player como UBS, Banco Central, JP Morgan, eles têm margem? Não é banca, tá? Banca é de opções binárias lá. Banca é de bicheiro. E quem joga no bicho? Não existe banca. Banca é quem joga. Nós temos margem pra operar. Tá? Nós somos da bolsa. A gente fala sério. Então, você acha que a margem pra operar dos grandes players é de milhões ou de bilhões? Responde pra mim aí. O que vocês acham? Responde aí. É de milhões ou de bilhões? O que vocês acham? Respondam aí. Não tem problema se errar, galera. Edinaldo, bilhões. William, bilhões. Anderson Luiz, milhões. Bilhões, bilhões. Legal. Show. Galera, é de bilhões, trilhões, tá? Então, se a margem dele é de bilhões, faz de conta, faz de conta que hoje o gerente da UBS chega bem assim pros traders dele. Eu preciso que você venda hoje um bilhão de dólares. Eu preciso que você venda um bilhão de dólares no mini índice lá. No índice. No índice futuro. Preciso que você venda um bilhão no índice futuro. Esqueça os dólares. Um bilhão no índice futuro. Vocês acham que eles simplesmente vão apertar um botão e vai vender um bilhão? Lembrando que é oferta e demanda. Se tem alguém vendendo é porque tem alguém comprando. Então, tem que ter ordem pra executar isso. Ou vocês acham que eles vão vender em etapas? Até liquidar tudo um bilhão? Vocês acham que eles vão vender de uma vez só que eles conseguem fazer isso? Ou vocês acham que eles vão vender em etapas? Várias vezes. Responde pra mim. O que vocês acham? Etapas? Exatamente. Galera, eles vão vender em etapas. Então, o que a gente acaba de descobrir aqui? Etapas. Boa. Boa. Bilhões, com certeza, eles vão vender etapas. Então, se eu já sei que a margem dele é de bilhões, isso me dá uma coisa. Não tem como eles entrar no mercado sem refletir no gráfico. Olha isso. Presta atenção aqui. Não tem como eles entrar no mercado sem refletir no gráfico. Como vai refletir no gráfico? o tamanho da vela vai se diferenciar de todas as outras e o tamanho do volume. O volume é aquelas velinhas que é aquele indicador volume financeiro que fica aqui embaixo. sabe aquelas velinhas que fica aqui embaixo? Esse é o volume. Então, o tamanho do volume e o tamanho da vela vai ser maior que todas as outras. É quando um big player entrou. Só que quando ele entra, eu sei que ele não vai bater uma vez só. Por quê? Porque ele não consegue, ele vai ter que bater em etapas. O que eu vou fazer? Eu vou ir junto com ele. Mas a pergunta é qual o momento de entrar com ele? Aonde eu entro? Aonde eu saio? E aonde eu posiciono o meu stop? Eu vou mostrar exatamente pra vocês isso agora. Como operar com os grandes players? Aonde exatamente você entrar quando um big player entrar no mercado? E aonde exatamente você sair? E aonde exatamente você posicionar o teu stop? Vamos pro gráfico? Cara, esse daqui é um dos setups que eu mais gosto. Por quê? Porque ele paga muito rápido. Tipo, ele paga a tua meta em segundos, é muito rápido. Cara, é fenomenal. Isso eu chamo de operando com os grandes players. Então, vamos pro gráfico. Deixa eu colocar o volume aqui. Pra você colocar o volume, galera, quem é iniciante, você vai apertar com o botão direito do gráfico, inserir o indicador. Aí você vai vir aqui, escrever volume. E você vai vir aqui, volume financeiro com cor, ok? Aí vem aqui embaixo, inserir. Ok. Pronto, eu tenho o volume agora. Beleza? Galera, a gente vai fazer um exercício agora muito bacana, que é o seguinte. Deixa eu só achar aqui. Vocês vão identificar, vão entender o que eu quero dizer e o que eu quero falar. Deixa eu só identificar um topperson aqui. aqui, ó. Nossa, gente, fiquei um lindo, cara. Lindo, lindo, lindo. Esse etapzinho do big player, lindo, 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 lindo. Deixa eu só ver o volume dele se confirma. Deixa eu pegar um que dá exatamente que o volume confirma que vai ser bonito. Nossa senhora, tem vários aqui. Deixa eu pegar um que é maior, que para a explicação vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Pay, 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 deixa eu voltar aqui. Dollar, win. Pegar no índice. Nossa, esse aqui está bonito. Demais. Nossa. Então, legal. Galera, é o seguinte, é o seguinte, vamos fazer um exercício aqui agora. Para que fique legal, eu quero que todo mundo feche o olho aí. Todo mundo feche o olho. Vocês vão entender agora. Todo mundo feche o olho. Todo mundo fechando o olho aí. Todo mundo fechando o olho. Todo mundo fechou o olho? Legal. Então, assim, agora, podem abrir o olho, galera. Podem abrir o olho. Eu quero que você identifique uma coisa comigo aqui. Então, vamos lá de novo para o raciocínio. Quando um big player entra no mercado, não tem como despassar despercebido pelo gráfico. Por quê? Porque a vela vai ser maior que todas as outras e o volume vai ser maior que todos os outros. Ok? E eu sei que ele nunca vai bater uma vez só. Ele vai bater mais vezes. Olha o tamanho dessa vela. Olha o tamanho dessa vela aqui. Olha o tamanho desse volume. Olha o tamanho das outras velas. Olha o tamanho dos outros volumes. Só pode passar uma coisa na minha cabeça aqui. Que é a operação do quê? Responda aí pra mim. Uma coisa pode passar na minha cabeça aqui só. Quer fazer o quê? Me responda aí. Ô Isaac, você alcança mais água lá fazendo favor pra mim? Acabou a da jarra ali. Responda. Eu quero que você responda pra mim. Uma operação. O que eu tenho que fazer aqui agora, galera? Só pode passar uma coisa na minha cabeça. O que eu devo fazer aqui agora? Sabendo que o big player acabou de entrar. Acabou de entrar comprado. Refletiu no gráfico. e eu sei que ele não bate uma vez só. O que eu tenho que fazer aqui, meus amigos? Respondam pra mim. Enildo, comprar? Quem mais? Responda aí, galera. Sem medo de errar. O que eu tenho que fazer aí? Compro, compro, compro. Exatamente. Comprar. Aonde comprar? Vocês vão vir aqui, nessa ferramenta aqui, galera. Fibonacci. Tá vendo aqui? Preço Fibonacci. Presta atenção. Presta atenção. Vocês vão vir nessa ferramenta aqui, Fibonacci. Vocês vão puxar da máxima do candle até a mínima do candle. E vocês vão comprar exatamente ou no 50%, você pode escolher, ou no 61,8. Tá? Então, aqui no 50%, é compra. Vou deixar aqui, ó. Bem claro pra vocês. Aqui é compra. Aonde que é o stop? Na mínima da vela. Stop na mínima da vela. Stop de perca. Stop. Loss. Aonde que é meu alvo? Se você opera com um contrato só, o seu alvo vai ser na máxima da vela. Alvo. A assertividade desse setup é brutalmente forte, galera. Brutalmente forte. Ganho. Stop de ganho. Você pode... Eu gosto de comprar no 61,8. Mas muitas vezes vai no 50% e vai reto. Então, você pode comprar no 50% ou no 61%. Stop. Pontinha abaixo da mínima. E o alvo na máxima. Agora, se eu trabalho com mais contratos, eu vou deixar uma parcial na máxima e vou buscar o alvo de Fibonacci. Como que eu busco o alvo de Fibonacci? Eu vou pegar essa primeira linha aqui, ó. Tá vendo a primeira linha? Eu vou jogar aqui no rompimento na máxima. Ele vai me projetar o alvo. Mas antes, vamos ver o que aconteceu. Mercado veio. Olha onde o mercado bateu, galera. Olha onde o mercado bateu. Exatamente no 50%, ó. Exatamente no 50%. Bateu no 50%, eu acho que não deu dois segundos, ele já pagou. Praticamente pagou o alvo aqui em dois segundos. Olha isso. É muito rápido. Paga muito rápido e é brutalmente... Parece que eu não tô falando. É brutalmente a assertividade, cara. A assertividade desse setup é muito grande e é muito forte. Paga muito rápido. Então, olha lá, ó. Bateu aqui, ativou a nossa compra, tamo comprado. Por que nós tamo comprado? Porque um grande player entrou. Eu não vou querer ir contra um grande player. E eu sei que o grande player não vai bater só uma vez. Eles vão bater mais vezes. Só que eles querem bater mais barato. Por isso que o preço sempre volta na região de Fibo aqui, ó. sempre volta em 50%, 61%. Comprei. Vamos ver o que aconteceu? Pay. Alvo cravado. Literalmente cinco minutos depois, galera. Opa. Literalmente. Opa. Cinco. Cinco. Cinco minutos depois. Alvo cravado. Olha a perfeição do movimento. Isso eu chamo de operando com os grandes players. É muito top. Muito top. Então, ó. Alvo cravado em menos de cinco minutos, cara. Agora, faz de conta. Faz de conta que você opera com mais contrato e você quer surfar essa tendência. Como que eu faço pra saber os próximos alvos? Eu deixei uma parcial aqui, ó. Eu vou pegar essa primeira linha aqui, ó. Tá vendo? O 38%. E vou jogar aqui. Eu vou arrastar ela pra máxima da vela. Vou fazer isso aqui, ó. Arrastei pra máxima da vela. Ó. Arrastei o 38 aqui e joguei na máxima da vela. Quando eu faço isso, ele me mostra onde que é meu próximo alvo. Então, eu sei. A Fibonacci tá me mostrando que o mercado vai vir aqui agora. Ela mostra pra você. Olha que incrível. Vamos ver o que aconteceu? Pay. Pay. Foi lá no 61. Depois de no 61, alvo literalmente cravado. Quantos pontos que pagou? Quantos pontos que pagou? Vamos ver. 415 pontos, meus amigos. Agora, de novo, eu volto a perguntar pra vocês. Precisa mais do que três trades no dia pra você bater a meta? Não, quero que vocês me respondam. Usando as estratégias aqui, do super ponto de entrada. Usando as três estratégias. precisa mais do que três trades no dia pra bater a meta? Eu quero que você responda aí. Não precisa. Não precisa. Tá? Não precisa. Como fazer com o mercado andando é simples. O mercado tá andando. Correto? Então, vamos fazer de novo, galera. A galera não entendeu. Não tem problema aqui o propósito é que vocês entendam. Vamos fazer de novo. Agora, com o mercado andando. Vamos fazer de novo. Não tem importância. Então, o mercado tá andando, certo? O mercado tá andando. O mercado tá andando. Eu vou acompanhando aqui o volume. O volume pequeno, volume pequeno. As velas normais. O mercado tá andando. Opa, deu um voluminho mais ou menos. Volume grande, mas deixou muita sombra aqui. Beleza. Tá normal. O mercado tá andando. O mercado tá andando. O mercado tá andando. O mercado tá andando. Opa, começou a deixar um volume maior. Vamos ver se voltou ou não voltou. Olha isso agora. O mercado andando. Terminou essa vela. Olha o tamanho desse volume. Maior que todos os volumes. Olha o tamanho dessa vela. Maior que todas as velas. A hora que fechou essa vela aqui, o mercado tá andando. Fechou essa vela, eu simplesmente venho aqui e pego a Fibonacci. Preço Fibonacci. Essa ferramenta embaixo do T. E pego ela da máxima da vela até a mínima da vela. Pronto. Aonde que eu vou comprar? Aqui no 50%. Eu já deixo posicionado minha compra lá. Eu venho aqui e deixo posicionado minha compra um no 50% ou no 61%. E já deixo posicionado meu stop. Depois que pegar minha compra, eu só posiciono meu alvo. Simples assim. Isso é operar com os grandes players. Quem tá na sala ao vivo comigo, a galera todo dia quando eu tô na live, sempre quando eu tô na live, somos em três traders aí pela sala da Realiz Academy. Eu, o Ali, o Alexandre e o Gabi. O Gabi Melo. Quando eu tô na live, eu sempre pego um setup desse. Dá todo dia. Todo dia dá um. E paga assim, ó. Bateu, pagou. É, cara. É brutal. Quem que aí já pegou comigo aí, fala eu. Quem que aí já pegou comigo, fala eu. Quem que já pegou um setup do Big Player comigo, que foi lindo, fala eu. Manda aí, só pra me saber. Alguém que tá na sala aí. Eu, eu. Exatamente. Exatamente, Fábio. A entrada vai ser na próxima vela, né? Não quer dizer na próxima vela. A entrada vai ser a hora... Terminou essa vela aqui, a entrada vai ser na hora que tocar os 50% ou 61%. Eu gosto sempre de comprar no 61%. Se for na venda, eu vender no 61%. Sempre no 61% é top. Então, assim, ó. Ele pode vir em uma única vela, vir pegar a entrada e pagar, como ele pode vir em várias velas, tipo, em três velas. Onde que vai ser a entrada? Depois que terminou a vela do Big Player, a entrada vai ser a hora que tocar lá. Você vai deixar posicionado lá no 61%. A hora que tocar lá, vai pegar a tua entrada. Pegou a tua entrada, você deixa o teu stop posicionado e o teu alvo posicionado. Robson, eu peguei muitos ainda. Lindo, 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 lindo. Lindo. Então, a entrada vai ser na próxima vela eu. Ó, o Lucas já pegou. Cauane já pegou. A galera aí que acompanha a sala já pegou. Não tem pra cabeça, galera. Não tem pra cabeça. É top demais. Vale pro Forex também? Cara, vale pra qualquer ativo. Price Action é Price Action, galera. O que vocês estão aprendendo aqui, você aplica em criptomoeda. Vocês aplicam em... Vamos aplicar em cripto rapidinho? Vocês estão com pressa? Que agora eu tô empolgado aqui pra ensinar. Se ele tiver com pressa, eu aplico em uma em cripto aqui, essas estratégias. Pelo menos uma estratégia em cripto pra vocês verem. Vamos ver se funciona em cripto? Vamos ver rapidão? Se funciona em criptomoeda? Vamos ver se funciona em cripto? Rapidinho. Um minuto. Vamos ver se funciona em cripto? Vamos entrar aí. Price Action é Price Action. Funciona em qualquer ativo. Criptomoeda, Forex, os índices americanos. Qualquer ativo. Vamos ver em cripto agora se funciona. Vamos pela Binance. Binance, pra quem quer operar cripto, eu recomendo a Binance aí, a maior corretora do mundo de criptomoeda. Bitcoin agora exatamente em 48 mil dólares é o BTC. 48 mil dólares. Fala pra mim aí, quem que pegou lá, o José Roberto, se estiver aí. A galera que pegou a compra que eu passei aí no Bitcoin em 30 mil dólares e 29 mil dólares. Quem que tá surfando? Tem uma galera surfando aí da compra que eu passei lá. Passei compra em 30 mil e 29 mil. A galera tá lavando a égua aí. A galera tá lavando a égua. Tá no gráfico de uma hora aqui? Vamos identificar. Tá no Trade Inview, tá no Trade Inview. Deixa eu ver. Vamos tentar achar um padrãozinho aí. O gráfico de uma hora tá falhado. Vamos ver no diário. Tá no Trade Inview. Ah, galera. Olha isso aqui, meu. Só de eu abrir ali já deu até vontade de chorar de emoção. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, meus amigos. Prolongada tendência de baixa, sim ou não? Prolongada tendência de baixa. Uma porrada de onda. Corpo pequeno. Olha aqui, ó. Corpo pequeno. Corpo pequeno. Um momento. Vamos ver se dá pra aumentar aqui. Dá pra aumentar. Aqui, ó. Corpo pequeno. Corpo pequeno. Sombra duas vezes maior que o corpo. Sombra duas vezes maior que o corpo. Compra na onde? Compra na perca da máxima. Stop na mínima. Vamos ver quantos por cento pagou essa entrada desse martelo aí? Agora eu vou ter que ir lá pro Trend View, mas o Trend View não tá abrindo. Não, já tá no Trend View, mas o gráfico tá bugado. Aí, ó. Bom. Mas lá no original. Galera, olha a entrada onde foi. Olha isso aqui. Olha isso aqui no BTC. A entrada foi, deu lá em 33 mil dólares e chegou a pagar até em 50 mil dólares. Cara, fez uma porcentagem brutal aí. Brutal. Simplesmente aplicando as regras. Olha aqui também, ó. Dois dizinhos aplicando as regras. Entrada na perca da máxima. Prolongada a tendência. Stop na mínima. Foi. Pago legal. Então, é em qualquer ativo, tá? É em qualquer ativo. Beleza? Alguma dúvida até aqui, meus amigos? Vamos lá. Ações. Ações também. Ações independente. Independente, tá? Independente. Você usa estratégia no gráfico de quantos contratos? Não entendi a pergunta, Enildo. Como assim você usa estratégia no gráfico de quantos contratos? Não entendi a pergunta. O cara é fera, muito bom. Galera, até então, sensacional. Top. Agora, comigo aqui, de verdade, meus amigos. Eu já vou mostrar pra vocês como. Vocês aplicando isso. Presta atenção. Teve alguma entrada que pagou menos de 200 pontos? Que eu passei aqui? Nenhuma. Usando a estratégia, usando o método super ponto de entrada. Vocês concordam comigo? Que só usando essas três estratégias, vocês conseguem ganhar uma grana legal. Concordam comigo? Vocês concordam comigo? Se você aplicar só isso. Se vocês seguirem, só fio. Concordam comigo? Concordam? Agora, eu vou mostrar uma escada pra vocês. Se vocês fizerem só isso. Com o principal que tem que ter. Que é o gerenciamento de risco. Vocês vão aprender agora o gerenciamento de risco. Se vocês fizerem só isso, galera. Em cinco meses. Cinco meses. Cinco meses. Vocês vão estar ganhando mais de 10 contos por mês. Começando com mil reais. Vou provar agora. É matemática pura. E não. E vou falar mais. Eu vou falar mais. Calma. Eu vou falar mais. Acertando cinquenta por cento só da estratégia. Acertando cinquenta por cento só da estratégia. Se vocês seguirem. E conseguirem acertar. Seguir a fio. Não fazer cagada. Seguir acertar. Cinquenta por cento da estratégia. Em cinco meses. Se vocês iniciando com mil reais. Vão estar ganhando mais de 10 contos. Enildo. Cinco minutos e uma hora eu opero. Opero pelo gráfico de cinco e de uma hora. Tá? Beleza? Então vamos lá, galera. Cadê o... Deixa eu só... Bora colocar aqui. Até perdi agora os slides aqui. Ah, tá aqui. Show. Maravilha. Legal. Então assim, ficou claro, né, meus amigos? Todo mundo ficou claro que é batata. Se seguir, não tem como dar errado. Concorda? Agora, vamos aprender o primordial, o principal aí. Que é como você sair da maneira correta de iniciante, iniciante até o avançado, ok? Do iniciante até o avançado. Lembrando, de verdade, meus amigos, de verdade, meus amigos, todo mundo sabe aqui, cara, que não existe dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil. O método tá aí. A pergunta é, se tá disposto a aplicar? Não existe dinheiro fácil, você tá disposto a estudar, pagar o preço? Não, de verdade. A pergunta agora é, você tá disposto a pagar o preço? Eu paguei o preço. Paguei caro. Eu quase perdi minha esposa naquela época lá, porque era 5 horas da manhã eu tinha que levantar pra trabalhar e 4 horas da manhã eu tava vendo o vídeo. Ela falou que eu não tinha mais tempo pra ela. Quase perdi a esposa. Juro pra vocês, eu não tô brincando, não. Cara, eu fiquei, é bizarro, eu fiquei alucinado pelo mercado. Era 24 horas ali. Então, assim, cara, só tem resultado quem está disposto a pagar o preço. Isso é fato, tá? Isso é fato. Então, vamos ver agora. Isso é o principal que eu vou passar pra vocês, que é o gerenciamento de risco. Além de eu dar as estratégias pra vocês, exatamente aonde entrar no mercado, ainda eu vou dar como começar, como seguir o gerenciamento de risco. Galera, pelo amor de Deus, se vocês seguirem, não tem como dar errado. Não tem como. Então, vamos lá. Como sair do iniciante pro avançado. Então, vamos aprender aqui primeiramente uma coisa. Eu chamo isso, esse é um método que eu criei, de gerenciamento de risco. Essa aula não vai ficar gravada. Não tá sendo gravada, né, Isaac? Tá sendo gravada, Isaac? Fica salvo, sim, galera. Fica salvo, mas eu não sei se eu vou disponibilizar. Vou pensar no final. Se todo mundo ficar até o final aí e compartilhar e deixar o like aí pra agregar, pra ajudar, no final eu vejo se eu vou deixar gravado ou não. É isso que eu tô falando pra vocês. Tá sendo gravada, deixa anotado aí. Anota e anota tudo. Eu falei pra vocês, papel e caneta na mão, senão vocês vão se arrepender. Porque é top, o conteúdo é monstruoso. Vou mandar o link aqui no grupo. O link aí no chat do Zoom. Vou mandar o link aí pra vocês compartilharem. Manda aí no grupo alguém. Ô, Luan, faz por gentileza. Luan, alguém aí. Manda no grupo. Aí, Alexandre, o link. Eu te mandei. Então, vamos lá, galera. Aqui agora. Vamos entender aqui. Eu chamo isso de gerenciamento triplo 10. Está dentro do método. Primeira coisa. Vocês já perceberam que nas corretoras, os minis contratos de dólar, de índice, tem corretora que é 13 reais, tem corretora que é 26 reais. Já perceberam isso? Eu quero que vocês esqueçam isso daqui pra frente. Esqueça, esqueça isso, esqueça. A partir de agora, pro seu gerenciamento de risco, cada mini contrato é igual a 100 reais. Cada mini contrato é igual a 100 reais. Ficou claro? Cada mini contrato é igual a 100 reais, certo? Margem legal pra você iniciar no mercado, pra você começar no mercado. Mil reais. Mil reais tá top pra você começar. E fazer um dinheiro absurdo. Tá top, tá top. Mil reais ali tá lindo, tá? Tá lindo. Mesmo se você tiver mais, começa com mil que você vai ver o que vai acontecer se você acertar 50% da estratégia. Se você seguir. Legal. Eu tenho mil reais de margem, Wellington. Quantos contratos eu posso operar com mil reais? Vocês vão entender porque que o gerenciamento chama gerenciamento triplo 10. Você pode, ó, QC é quantidade de contrato. Você pode operar no máximo, no máximo com 10% da sua margem. 10% de mil reais é quantos, galera? 100 reais. Quanto que é cada mini contrato? 100 reais. Então, quantos mini contratos você pode operar com? Mil reais? Um mini. Mil reais de margem, você vai operar com 10%, que é igual a um mini contrato. Qual que é o teu stop máximo diário? O máximo que você pode perder no dia? Stop loss, stop de perca máximo, 10%. 10% é quanto? 10% da margem, 100 reais. E quanto que é teu stop gain mínimo? A tua meta mínima. O que é o seu stop máximo? É a sua meta mínima. Qual que é a sua meta mínima? 10% da margem. 10% de mil é igual a 100 reais. É por isso que esse gerenciamento eu chamo de triplo 10, ok? Legal. Agora, vamos ver isso em operação, tá? Como que fica isso em operação? No índice, você precisa no dia ou de uma operação de 500 pontos. Para bater essa meta, vamos buscar isso aqui. O máximo de pontuação que você precisa no dia e o máximo de entrada que você não precisa no dia é três entradas e o máximo de pontuação é 500 pontos no índice. Vocês vão ver o que vai acontecer, cara. É anormal. Vocês perceberam que na estratégia super pontos de entrada que eu passei para vocês, nenhuma pagou menos de 250 pontos? Nenhuma pagou menos de 250 pontos. Uma pagou 800 e pouco, outra 500 e pouco. Outra, cara, não tem como. Todas vão pagar mais de 200 pontos, tá? Das três estratégias que eu passei para vocês. Ou você precisa de uma operação de 500 pontos, ou de duas operações de 250 pontos no índice, tá? Por quê? Porque 500 pontos no índice é igual a 100 reais com um contrato. Porque o contrato é 20 centavos. 500 vezes 20 centavos, 100 reais, ok? Ou três operações de 167 pontos. Galera, por favor, 167 pontos você faz em qualquer entrada no pisco de olho ali. Acionou o padrão das três estratégias que eu passei para você, entrou. Cara, mesmo se acionasse o stop, depois ela paga 167 pontos antes. Não tem como, tá? Não tem como, ok? Então, recapitulando de novo. Margem, mil reais. Você pode operar a quantidade de contrato com no máximo 10% de mil, que é igual a 100 reais. 100 reais é um mini, um mini contrato para mil. Stop loja diário, 10% que é 100 reais. Deu os 100, atingiu o stop? Para. Você não vai operar mais, vai deixar para outro dia. E o stop mínimo de ganho é 10%, 10% de mil, 100 reais. Já para o dólar, galera. O dólar paga 10 reais por ponto por contrato. Então, ou você vai precisar de uma operação de 10 pontos, ou duas operações de 5 pontos, ou três operações de 3 pontos e meio. Galera, 3 pontos e meio no dólar não tem como você não fazer. De verdade. Tá? Então, assim, é muito tranquilo. Você precisa de três operações das nove ao meio-dia. Acionou, entrei, pagou, saiu fora. Acionou, entrei, pagou, caiu fora. Ok? Entenderam isso aqui? Ficou claro isso aqui? Então, vamos lá para a escada agora. Primeiro. Então, o primeiro mês, você vai começar com mil reais de margem e vai começar operando um mini contrato. Vamos fazer a conta comigo aqui para vocês verem o que acontece só seguindo o método. Olha isso que vai acontecer. Isso com 50% de assertividade. Então, você vai operar com um mini contrato no primeiro mês, começando com mil reais. São 22 dias operados. Você vai buscar três operaçãozinhas de 167 pontos, ok? Três operações de 167 pontos, que vai dar 500 pontos, que vai dar 100 reais por dia. 100 reais por dia vezes 22 dias dá quantos? 2.200 reais. Se você seguir o método e você fazer três entradinhas de 167 pontos, 2.200 reais no final do mês. Mas calma lá, calma lá. A gente sabe que tem dia que você vai perder. A gente sabe que tem dia que você vai ganhar 80, tem dia que você vai ganhar 70. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esses 2.200 menos 50% dessa assertividade. Vamos dizer que você acertou 50% da meta só seguindo isso. 2.200 menos 50%, 1.100 reais no final do mês. 1.100 reais mais 1.000 reais de margem que você começou, quanto você finalizou o primeiro mês? 2.100 reais. Só usando a estratégia. Não tem como dar errado. Legal, Hélio. E agora, o que eu faço para o segundo mês? É simples. Você terminou o primeiro mês com 2.100 reais. Isso é plano de trade, tá, galera? Lei da atração. Você tem que estar com o teu plano muito bem definido no teu inconsciente. Se você não tem um plano de trade, é exatamente aquele filme que fala. Ah, para onde você quer chegar? Ah, não sei. Cara, então qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Primeiro você tem que saber para onde ir. Depois você tem que saber como chegar lá e depois detalhar em passo a passo. Tem que fazer o passo a passo. Então, eu estou dando para vocês aqui o passo a passo. Então, no segundo mês, agora eu tenho 2.100 reais. Com quantos mini-contratos que eu vou operar, Hélio? 10% de 2.000, anula 100. Deixa como margem de erro 100. 10% de 2.000 é quantos? 200 reais. 200 reais é igual a quantos mini-contratos? Eu quero que vocês respondam para ver se vocês aprenderam. 200 reais é igual a quantos mini-contratos que eu posso operar? Vamos ver se vocês aprenderam. Responde para mim. Boa! É isso, galera. Lindo. 2.000 e contratos. Então, isso significa que no próximo mês eu vou começar operando 2.000. Olha isso. 2.000 e contratos. 2.000 e contratos. Fazendo as mesmas operações. Esqueça o dinheiro. Foca no ponto. Eu preciso... Esqueça o dinheiro. Eu preciso de 3 operações de 167 pontos. É só isso que eu preciso. É só isso. Focando nos pontos. 3 entradinhas de 167 pontos com 2 contratos. Dá quanto? No final do... Quanto por dia? 200 reais por dia. Vezes 22 dias operado, 4.400 reais. Só que calma, calma, calma. A gente sabe que tem a margem de erro. O dia que você vai errar, o dia que você vai acionar o stop, o dia que você vai ganhar só 50 reais. Então, legal. Faz de conta que você acertou 50% da estratégia só. 4.400 menos 50%? 2.200 reais de lucro. 2.200 reais de lucro mais 2.000 do mês passado de margem. Mais 2.100. Fechou o segundo mês com quanto? 4.300 reais. es НА e 4.000 reais. Esqueça os 300 reais. Deixa como margem de erro para os stops que você levou. Esqueça os 300. Vamos pegar só os 4.000. Isso que a gente está tirando 50% da assertividade só. Deixa os 4 mil seguindo esse plano de trade. 10% de 4 mil é quantos? 400 reais. No terceiro mês eu posso operar com quantos contratos? Fala para mim. 4 mini contratos. Terceiro mês eu vou começar operando com 4 mini. É assim que você vai crescendo os contratos. As pessoas não sabem quantos mini contratos operar. É simples. Método super ponto de entrada e o gerenciamento de risco triplo 10. Tudo o que você precisa por dia. 3 operações de 167 pontos. Perdão. Tomar uma aguinha. É só isso. O plano de trade está desenhado para vocês, galera. Está desenhado. 4 operações por dia, galera. Buscando 500 pontos aí. 3 operações de 167 pontos. Dá quanto? 400 reais por dia. Vezes 22 dias, 8.800 reais. Mas calma. Você teve os dias de perca. E você acertou 50% só da estratégia. Quanto sobrou? Menos... 8.840, menos 50%. 4.400 reais. Mais a margem do mês passado. Mais 4.300. Fechou o terceiro mês com 8.700 reais. Tira 700 para os stops. Mais de 50%. Menos de 50% você acertou. Tira os 700 de stops e margem de erro. Vamos pegar só 8.000. 10% de 8.000 dá quantos? 800 reais. Com 800 reais, eu posso operar quantos mini-contratos? 8 mini-contratos. Então, isso significa que no quarto mês, eu vou operar 8 mini-contratos. Para fazer o quê? A mesma coisa. As mesmas três operações de 167 pontos. Que eu provei para vocês que é tranquilo fazer usando os métodos. Com as regras. Não tem como. É muito simples, galera. A gente faz isso todo dia, isso. Ao vivo. Quem está aí que participa da sala, não me deixa mentir. Todo dia a gente faz muito mais que isso. Ao vivo. Com o mercado andando, antes de acontecer. Tá? Então, para a gente finalizar aqui. 8 mini-contratos. Dá quantos? 800 reais por dia. Vezes 22 dias. 17.700. Menos 50%, galera. Você acertou só 50% da estratégia? 8.800. Mais a margem do mês anterior. Fecha o quarto mês com 17.000 reais. E para finalizar o quinto mês. Está aí. Está aí o quinto mês. Para finalizar. No pior das hipóteses. Acertando só 50%. Você vai finalizar aí com 17.000. Na pior das hipóteses. Na pior. 17.000 em cinco meses. Mais a margem. Juntando. Isso de lucro. Mais a margem. Começou com mil reais. Em cinco meses. Terminou com 35.000. Só seguindo. Só fazendo. As três estratégias que eu ensinei para vocês. Junto com esse gerenciamento de risco. Eu dei a vara para vocês pescar. E ainda eu mostrei como pescar. E ainda eu falei o detalhe. Simplifiquei a meta. Meu, gente. De verdade. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E o melhor de tudo. O melhor de tudo. O mais top do mercado. Sabe o que é? Que tudo isso. Só depende de você. Não depende de mais ninguém. Tudo isso. Cara. Só depende de você. Eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar para vocês. O resultado da galera de ontem. Resultado de ontem da galera pela sala. Nós temos o nosso grupo fechado. Que é o grupo VIP. Realize Academy. Isso aqui foi ontem. A galera está aí. Não me deixa mentir. Olha isso aqui. A galera que opera ao vivo comigo. Comigo, com Alho e com o Gabriel. Olha isso aqui. Olha eles mandando uns prints. R$ 1.100. Conta real. Valeu, Alexandre. Valeu, Gabriel. Valeu, Wellington. Olha isso aqui. R$ 640. Olha isso aqui. Conta aqui. A galera que está começando agora. Wesley. Acho que está aí na live. R$ 20 no índice. R$ 70 no dólar. Quase 100 pila. Bateu a meta. Olha a outra aqui. R$ 1.293. Galera. E não para. Nosso grupo não para. Não para. É muito tranquilo. Muito tranquilo. Muito tranquilo. E só depende de vocês. Tá? Literalmente. Só depende de vocês. Meus amigos. Me mandam aí agora. Antes de a gente dar continuidade aqui. Que no final eu vou entregar para vocês o que vocês precisam fazer para o psicológico, que é o principal. Já já vou entregar para vocês o que vocês têm que fazer para quebrar a ansiedade e tudo. Ficou claro até aqui? Pessoal, eu quero que vocês me respondam com toda a sinceridade no coração o que vocês viram aqui. Vocês concordam comigo de verdade, de coração, que se vocês aplicarem as estratégias com as suas regras, seguindo, 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 seguindo esse gerenciamento de risco. No pior das hipóteses, no pior das hipóteses, se tudo der errado, vocês conseguem no mínimo ganhar de R$ 3.000 a R$ 5.000 por mês? Vocês concordam comigo de verdade? Pode ser sincero? De coração? Pelo que eu entreguei para vocês aqui agora? Pode ser sincero? Concordam comigo? Legal. Top. Maravilhoso. Então, vamos lá. Maravilhoso. Show, 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 show. Olha o Elción aí. Oh, Elción. Top ver você aí, meu irmão. Top ver você aí, hein? Legal, galera. Então, olha aqui. O que vocês precisam fazer? Primeira coisa que vocês têm que entender. Do psicológico. Agora, vamos para o psicológico. Que é o método PTP. Psicologia, teoria e prática. Primeira coisa. O seu resultado está focado na sua tomada de decisão. O que é o trader? O que é o trader? O trader nada mais, nada menos que a tomada de decisão. E a sua tomada de decisão está baseado nas suas crenças, nos seus medos. Você apertar botão está baseado nos seus hábitos. Isso está dentro disso aqui. Medos, compulsões, hábitos, emoções e crenças limitantes. A sua tomada de decisão no trade não está no teu consciente, infelizmente. Está no teu inconsciente. E o nosso inconsciente é 95%. 95%. Faz assim comigo, assim. Olha aqui. Respira comigo agora. Todo mundo aqui. Sabe o que eu acabei de fazer? Usar 5% do meu cérebro. Eu respirei conscientemente. Só que alguns segundos atrás, eu estava usando 95% do cérebro. Eu estava respirando e nem estava percebendo. Respirando inconscientemente. É assim que funciona o nosso inconsciente. Então, as suas tomadas de decisões no trade, por que você erra e muitas vezes sabe do seu erro? Muitas vezes sabe do seu erro e você não consegue consertar. Porque está no teu inconsciente. E o que você precisa fazer? Tirar isso daqui do inconsciente e trazer para o consciente para que isso seja quebrado. É isso que você precisa fazer. Ok? Então, como? Primeiro passo. Como você vai fazer isso, galera? Como que você vai fazer isso? Primeiro passo. Entender o seu perfil comportamental. A primeira coisa que você tem que fazer é fazer um teste de perfil comportamental. Por que você tem que fazer um teste de perfil comportamental? Porque lá você vai identificar e trabalhar em cima dos seus pontos fortes e seus pontos fracos. Você fez um teste de perfil comportamental? Você vai saber completamente quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. É incrível. Esse é o passo dois. Você vai trabalhar em cima deles. Você vai tirar do seu inconsciente e trazer para o consciente. E terceiro passo. Quebrar as suas crenças limitantes. Ansiedade, medos. Medos que te impedem de ganhar dinheiro. O terceiro passo que você tem que fazer é uma imersão de PNL. O que é PNL? Programação Neurolinguística. Que é você reprogramar o seu mindset. É uma imersão. Imersão para que isso seja quebrado. É exatamente isso que vocês precisam fazer para quebrar todos os seus medos. Esse negócio que acontece de você não conseguir segurar a operação. De você entrar ansioso na operação. Está com o psicológico completamente errado. Como que isso vai ser resolvido? Com isso aqui. Com exatamente isso aqui. Exatamente isso aqui. Beleza, galera? Então, assim. Eu gostaria muito, de verdade. Eu gostaria muito de conseguir entregar tudo isso aqui para vocês. Entregar todo o método. Tudo que eu passei aqui para vocês. Eu posso dizer que é 10%. 10%. Posso dizer que é 10%. Tudo isso é 10% do método Caixa Preta. Por que é o método Caixa Preta? Porque eu realmente entrego tudo, galera. Vocês viram. Eu entrego o detalhe do jogo. Porque o detalhe que manda no jogo eu não estou nem vendo. Eu entrego tudo. Eu entrego tudo. Tá? Eu gostaria muito de entregar isso para vocês hoje. Mas agora são 10 horas da noite. Estamos passando mais de 2 horas de live. Aí já. Estamos chegando perto do encerramento. Estamos chegando aí no final da nossa aula. Já foi aí mais de 2 horas de live. Realmente eu não consigo entregar tudo isso em um dia só. Não tem como ensinar tudo isso para vocês. Mas assim. Tem um processo completo. Para que seja analisado tudo. Para que seja analisado o teu perfil comportamental. Para que seja analisado todos os pontos de entrada. Tem, cara. Tem todo um contexto por trás. Ok? Por isso. Por isso, meus amigos. Eu criei esse método. Quem já fez esse método que eu vi aqui na sala? O Elcio passou por esse método. A Larissa passou por esse método. Muito legal. Muito legal ver o resultado deles. É incrível. Quem mais aí? Robson passou pelo método. É incrível. Eu entrego tudo, galera. Então, assim. Eu tenho um método. Eu criei esse método realmente para abrir a caixa. Abrir a caixa preta do negócio. Entregar tudo mesmo. O que tem nesse método, galera? O método caixa preta. O módulo 1. Imersão em PNL. O primeiro dia do método é simplesmente uma imersão em PNL. Completa. O primeiro dia é só imersão. O que é imersão? A gente vai entrar dentro do seu inconsciente. Para quê? Para quebrar as crenças limitantes. Para quebrar os medos. Para quebrar as fobias. Para quebrar a ansiedade. Para quebrar o desequilíbrio emocional. É exatamente nesse módulo aqui. É essa aula que vai desbloquear tudo que vem te travando psicologicamente. É no primeiro módulo. Você lembra do módulo PTP? Psicológico, teoria e prática? É esse método aqui. O método caixa preta. Eu libero tudo. No segundo módulo. Depois que a gente preparou o seu psicológico. Começar da maneira correta. A gente vai para o segundo módulo. Que é o quê? Todo o contexto do mercado. E todos os padrões gráficos. A gente começa desde o século XVII. Quando o Trader Money Isaroma criou as velas. Desde lá. E a gente aplica todos os padrões gráficos. Com os super pontos de entrada. Todos. Cara, é incrível. Vocês vão ter acesso a todas as estratégias dos super pontos de entrada. Aonde exatamente entrar. Aonde exatamente posicionar o stop. E aonde exatamente sair da operação. É incrível. É incrível, cara. E o último e terceiro módulo. Tá? É o avançado. Onde nós iremos dominar as ferramentas poderosas. Que, cara. Eu não sei se vocês já estudaram sobre Fibonacci. Mas Fibonacci é responsável pela nossa... Mano, é responsável pela nossa vida. O cara mudou a raça humana. Fibonacci. Leonardo Pizano é o nome dele. O maior matemático que já existiu. Muitos conhecem como Fibonacci. Leonardo Pizano. Então a gente vai dominar. Dominar. Vamos a fundo. Das ferramentas poderosas. Que é Fibonacci e Heliot. Tá? Esse é o terceiro módulo desse método. Tá? Tudo isso vai ser aplicado ao vivo. Enquanto operamos. É... Junto por dois meses, meus amigos. Então assim, ó. Depois de preparar o psicológico. Depois de comer a teoria. Ainda a gente vai aplicar isso na prática. Por dois meses vocês vão acompanhar a gente fazendo isso ao vivo. Ao vivo. Todo dia das nove da manhã ao meio dia. Tá? É assim que essa galera tem o resultado que manda todo dia no grupo aí. É incrível, meus amigos. É incrível. Beleza? E assim, galera. O que eu vou dar de presente pra vocês hoje que estão aqui na live? Isso é um presente de coração, tá? De verdade. De verdade mesmo. A galera aqui do escritório queria me bater. Eles não queriam deixar. Não queriam mesmo. Eu falei, irmão. Se fosse dinheiro, eu só operava. Se fosse por dinheiro, eu só operava. Eu não ensinava. Tá? A galera aí foi em reuniões e reuniões pra liberar isso aqui. Pra eu conseguir liberar. Porque eu não tenho toda a palavra. A gente é em quatro sócios, né? Na empresa. Mas foi uma briga grande aí pra poder ajudar vocês, tá? Foi uma briga grande. Pra entregar isso aqui. Então, pra vocês que estão na live hoje. Pra vocês que estão na live hoje. Eu vou dar o bônus do método. A planilha de gerenciamento de risco completa. Sabe aquela planilha da escada? Tá pronta. É só você colocar lá. Ela faz todo o cálculo pra você. Lindo. Pronta. A nossa planilha que nós usamos. Eu vou entregar pra vocês. Segunda coisa que eu vou dar de presente. Uma mentoria de criptomoeda. Tá? Por quê? Porque a nossa empresa aqui. Ela tem especialistas em todas as áreas. E a criptomoeda é a revolução do dinheiro. A criptomoeda é nada mais nada menos que a evolução natural do valor. Então, vocês têm que ter conhecimento disso. Tá? Eu vou dar dois meses de acesso gratuito à nossa sala de operações. Dois meses. Vocês vão ter acesso vitalício e hereditário da nossa sala de operações. Vocês vão entrar no grupo VIP. No meu grupo VIP. Onde vocês vão ter acesso diretamente a mim. Pra me ligar. Quiser ligar. Quiser vir tomar o café. Quiser vir operar junto com a gente aqui no nosso escritório. Cara, à vontade. Vamos fazer parte da elite. Tá? Vamos fazer parte da elite. Vocês vão ter acesso diretamente às dúvidas. E ainda eu vou dar o livro. O Guia Completo do Day Trade. Pra vocês irem se especializando. Show? Hum. Esse método, galera. Eu abro vaga a cada três meses. São quatro vezes ao ano. Que eu abro. Por quê? Por causa da mentoria de PNL. Que eu tenho que dar acompanhamento pra galera. Só de mentoria. De continuação ali. São dois meses. Então um pra me descansar. Depois eu abro vaga de novo. Tá? Só isso aqui que eu vou entregar de bônus pra vocês. Só isso aqui. Dá um pouco mais. De verdade. Dá um pouco mais de três, quatro mil reais aí. Que vai ser entregue. Por isso que a galera do escritório aqui queria me bater. Que foi uma briga. Mas tranquilo. Próximo. 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 Deu três meses que foi passado o último. A próximo método agora. A próxima mentoria. As vagas vai abrir dia 30. Ok? Dia 30 vai dar início. Perdão. Dia 30 vai dar início. Vocês devem estar me perguntando. Cara. Tudo isso aí. Esse método pra entregar. Ter acompanhamento. Toda a equipe da Realize. Esse cara vai. Um investimento aí bizarro. De uns 20 mil reais. Poderia. Poderia muito. Mas não. Não é esse público. Não é isso que a gente quer. Sabe o que nós queremos? Depoimento de transformação de vida. É isso que nós queremos. Ok? Então dia 30 galera. Vai ser liberado hoje. Assim que finalizar essa live. Vai ser liberada as inscrições. E vai ficar aberto por 48 horas Alexandre. 48 horas só. Deu 48 horas. Fechou. Não vai ter mais. Só daqui três meses. Ok? 48 horas. Vai estar liberado aí. As inscrições. Para o método caixa preta. Onde eu vou entregar literalmente. Tudo. Tudo. E vocês vão andar lado a lado comigo. Aplicando isso. Ao vivo. Ok? Valor. Ilusório. Só para pagar os custos. Da plataforma. Do nosso tempo. É mais o tempo mesmo. Tá? 12 vezes de 129 reais. Meus amigos. Isso. Dá. Não. Eu quero que. Isso aqui. Isso eu tenho que escrever aqui. Porque não é possível. Isso daqui. Dá menos. Menos. De 6 reais. Menos de 6 reais. Por dia. Isso aqui. Dá menos de 6 reais por dia. Eu estou praticamente entregando de graça para vocês. Por um propósito. Porque dinheiro a gente faz com o mercado. Tá? Porque eu quero ver a nossa empresa. Nossa empresa já está em Dallas. Nos Estados Unidos. Está no Texas. Paulinho. Max. Eu quero. Eu quero. O meu propósito é deixar um legado. Eu quero atingir o maior número de pessoas possível. Tá? Operando junto com a sala. Se você não fazer 6 reais por dia. Cara. Eu devolvo o teu dinheiro. Pelo amor de Deus. Não tem como. Gente. Não. Sério. Não tem como. É literalmente impossível. Vocês concordaram comigo que se der tudo errado. Vocês fazem 3 contos no mês. Porra. Se você não fazer 6 reais no dia. Abandona. Daí muda de profissão. Muda de mercado. Que não é para vocês. Menos de 6 reais. Reais. Por. Dia. Ok? E a galera está braba comigo no escritório ainda. Tá? Senão eu perdi o time. Ó. Eu vou mandar o link aqui agora. Eu vou mandar o link aqui no grupo. Aí no bate-papo agora. Da descrição. E eu já vou finalizar. Já vou. Tem mais. Já vou continuar aqui. Tá, galera? Relaxa que não acabou. Já vou continuar aqui. Cadê o link? Está no meu Zepe Zepe? Deixa eu copiar aqui então. Copiar. Vou colar. Galera, acabei de mandar o link aí no grupo do bate-papo do Zoom. Tá? Esse link vai ficar disponível às vagas só por 48 horas. 48 horas eu fecho. Porque daí eu tenho que preparar tudo. Preparar a galera. Puxar para um grupo. Trocar uma ideia. Ver o perfil de cada um. E a gente se unir. Tá? Então por isso que é 48 horas já. Porque vai começar dia 30 na segunda-feira. Agora. Vai começar dia 30. Ok? Então tá aí o link no bate-papo do Zoom. Das inscrições. Por 48 horas vai estar aberto. E depois eu fecho. E só daqui 3 meses. Beleza? Beleza, meus amigos? Então assim, ó. De verdade, galera. De verdade. De coração mesmo. Eu acredito muito que isso tudo que você precisa. Que isso. Esse treinamento. Esse método. É tudo que você precisa aí. Para construir a tua tão sonhada rede da extra. E alcançar a tua liberdade de tempo. A tua liberdade financeira. Tá? Eu tenho certeza que se você seguir. E fazer o que tem que ser feito. De verdade. Você consegue atingir a tua tão liberdade financeira. E vai ganhar mais um amigo aí. Que a gente vai trilhar pelo resto da vida junto. É uma comunidade que a gente não é só alunos e mentores. É uma comunidade de amigos. Tá? É uma comunidade de amigos. Beleza? Então o link tá aí. Mandei o link aí. Vou mandar o link lá no bate-papo. Lá no grupo também. No grupo que eu criei lá. Para mandar o link. Tá? Vou mandar lá. Fiquem tranquilos. Espero de coração poder ter agregado muito aí. Para vocês. Vou mandar de novo. Tá aí o link galera. Tô disparando o link aí. Então assim. Eu espero de coração poder ter agregado. Que a partir de amanhã. Com o que eu passeio. O que eu passeio. É o que eu realmente aplico. Aquilo que eu realmente coloco todo dia no mercado. Que é o que faz eu ganhar dinheiro. Tá? Espero que vocês tenham consistência. Vocês fazendo o método ou não. Eu desejo toda a sorte do mundo. E eu estou disponível aí para ajudar. E a gente crescer junto. Tá? Então galera. Eu vou continuar mais um tempo aqui. Se surgir dúvidas aí. Para vocês tirarem as dúvidas. Tá? Fiquem à vontade. Vou ficar aí mais uns 10, 15 minutinhos. Aí eu finalizo. E a gente vai se ver. Lá no método caixa preta. Dia 30. E vamos arregaçar tudo. Beleza? Então. Tá aí o link. Fiquem à vontade. Podem me chamar lá. No pessoal. Vou deixar meu número aí. Quem quiser tirar dúvida. Tamo junto. Tá aí também meu contato pessoal. Eu tô aqui para ajudar. Para agregar. Podem me chamar lá. Fiquem à vontade. E podem tirar as dúvidas aí agora galera. 10 minutinhos. Que também o tempo já é 10 e 13 da noite. É. 10 e 13. 10 e 20. Eu finalizo tudo. Vou deixar aí então. 7 minutinhos. Para vocês tirarem as dúvidas. E fazerem perguntas. Se tiverem alguma pergunta. Fiquem à vontade aí. No que mais que eu posso agregar. O que seria sobre criptomoeda? Cara. Top demais. Vai ser um treinamento completo de cripto aí. Fique tranquilo. Isaac Rudinelli. Vou participar. Lindo. 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 Mais alguma coisa que eu posso agregar meus amigos? Se eu já tirei as dúvidas de todo mundo. Eu vou finalizar por aqui. Mais um minuto aí. Não. Maravilha. Pergunta só na hora de executar. Lindo. Onde é a cidade de Tu, Elson? Aqui de Curitiba. Nossa escola de trader aqui em Curitiba. Aqui. Próximo ao Shopping Estação. Quando eu estiver pra cá, as portas estão abertas pra vir operar com a gente aí. Administrador digital. Obrigado, cara. Irmão. É um prazer. É todo meu, cara. Prazer é literalmente todo meu, tá? Os caras estão trabalhando até agora. Você tá louco. Irmão, nós não para. A gente só para quando estiver aposentado bilionário. Essa é a ideia. Quando o nosso patrimônio estiver aposentado dos nossos netos, a gente para. Skin Day Game, faca na caveira. Show gratidão, Welto. Mandou bem demais. Que Deus continue te abençoando grandemente. Tamo junto, meu irmão. A gente tá do digital. Já tô dentro. Lindo. Tamo junto. Nos vemos lá no treinamento. É só o começo. Vamos trilhar grandes caminhos junto aí. Bora em frente. Obrigado pela aula, brother. Tamo junto, irmão. Fica gravado? Ficou gravado. Agora, se eu vou disponibilizar, é outra coisa. Vou pensar. Vou pensar. Vou pensar com carinho. Faz aula presencial? Aqui em Curitiba fazemos sim. A nossa escola fica aqui próximo ao Shopping Estação. Eu deixei meu número aí. Vou deixar de novo. Só chamar aí no pessoal que eu passo o endereço. Tá aí. 9, 8, 9, 7, 4, 3, 4, 1. Beleza? Obrigado. Valeu. Tamo junto, meu irmão. Quero ver mais ou mais 100 vezes. Lindo demais. Show Hélito sem palavras. Tamo junto, meu nobre. É ao vivo a mentoria? Ao vivo. É ao vivo. A mentoria é ao vivo. Não é gravado, não. Ao vivo. Tá? Ao vivo. Tem essa de gravação, não. Tem essa de cursinho gravado, não. É ao vivo. Negócio é esse. Como eu falei, é skin the game. Pô, irmão. Você tem que vir aqui. Cola aqui no escritório aqui. Tomar um café com a gente. Conhecer aí, pô. Aí de Piracuara. Tamo aqui na Conselheiro Laurindo. Rua Conselheiro Laurindo, 8, 2, 5. Próxima Shopping Estação. Próximo na Guadalupe. Chegue mais. Todo dia a gente tá aqui. A partir das 9 horas. João Vitor. Gostei demais dessa aula. Quero participar da Caixa Preta. Irmão. 48 horas vai estar disponível a vaga. Corre lá, então. Porque geralmente em 10 horas esgota. Corre lá que a gente vai trilhar junto esse caminho aí. 48 horas vai ficar disponível a inscrição. De novo vou mandar o link aí. Tá aí o link pra inscrição. Só clicar, se inscrever e vamos embora. Que a gente vai se ver lá. Opa, isso é muito legal. Fica gravada a mentoria pra depois? Fica tudo gravado, galera. É legal que tudo que eu passo, a mentoria é completa. Fica tudo gravado. Se você consegue ver, rever. Eu deixo por 6 meses pra vocês. Pra vocês rever a mentoria da Caixa Preta. Porque é muito conteúdo, né? É conteúdo pra caramba, cara. Então é legal vocês terem pra vocês ver, rever, anotar. Ver, rever, anotar. Depois que finaliza, além do acompanhamento, ainda tem gravado toda a mentoria lá. Pra você ficar refazendo. Eu já comprei e quero saber pra me programar. Ah, legal. Top. Vocês operam comigo ao vivo na live, tá? Vocês vão se preparar a fazer a mentoria. E tudo que aprende na mentoria, a gente aplica ao vivo no mercado de manhã. Todo dia, das 9h ao meio-dia. Por dois meses. Ao vivo, ao vivo. Show, galera. 8h18 em dois minutinhos, meus amigos. Que mais? Quais dúvidas a mais pra gente cessar? Foi gostoso, né? Tô no pique. Cara, eu tô numa energia brutal aqui. Show de aula. Parabéns mesmo. Que isso, irmão. Esse é meu propósito. Meu propósito é agregar. Aquilo que eu falei. Se eu conseguir ajudar a mudar 1%, que vocês sejam melhor amanhã, eu tô por satisfeito. Qual corretora? Cara, nós estamos em parceria aí com a Genial, tá? Então, depois, me chama lá no pessoal, que eu te passo o contato do cara da Genial, direto lá de dentro da Genial, que ele vai te dar todo o suporte que você precisa. Qualquer probleminha, você vai lá, manda mensagem pra ele e resolve. Então, temos essa parceria ainda. Nossa escola tem parceria com eles. Vale ouro mesmo. Show. Beleza? Fechou então, meus amigos? Então, vou deixar mais uma vez o link aí. Tá aí o link. Tá aí meu contato. Show. Então, meus amigos, eu vou ficando por aqui, ok? Como eu falei, de coração, espero poder ter agregado aí pra vocês. Acabei de pagar. Lindo. Tamo junto. É isso aí, galera. Geralmente, fecha em 10 horas aí as vagas. Mas vamos deixar por 48 horas aí, pra todo mundo poder se programar. Beleza? Tamo junto, pô. Tamo junto. Então, galera, um forte abraço no coração de vocês. Nos sigam nas redes sociais, tá? Nos sigam nas redes sociais lá. Wellington Melo Trader. Wellington Melo UFC. Realize Academy UFC. É isso que eu vou mandar aí, ó. O Instagram. Wellington Melo Trader, que é um que eu acabei de criar. Wellington Melo UFC. Realize Academy. UFC, perdão. Realize Academy UFC. Beleza? Então, galera, um forte abraço no coração de vocês. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. E, ó, a gente se vê lá, hein? Dia 30. Antes do dia 30 ainda, quem for fechando, a gente vai lá mandando pro grupo. Já vamos começar se interagindo. E tamo só começando essa caminhada junto aí. Até vocês conseguirem atingir a tão sonhada consistência de vocês. Beleza? Forte abraço, então. Eu fico por aqui. E fui! Pode ser que você é? Tchau, tchau. Obrigado.